Ele que sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura da ata de número 13 de 2012, da sessão ordinária do dia 17 de janeiro de 2012. Ata número 3 de 2012, aos 17 dias do mês de janeiro do ano de 2012, às 17 horas, com a presença do Sr. Presidente, Vereador Léo Pereira, do PSDB, invocando a proteção de Deus e consatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores André Soares, do PP, Gilberto Pacheco, do PMDB, Júlio Pereira, do DEM, Moisés Pedoni, do PP, Cecília Colares, do PMDB, Neri Homem, do PP e Paulo Pereira, do PDT, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da grão municipal Calçadão Chico Pedro. Após o Sr. Presidente solicitou o Vereador Júlio Pereira, do DEM, para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o Sr. Presidente convocou o secretário e vereador Moisés Pedoni, do PP, para que realizasse a leitura da ata número 2 de 2012, da sessão ordinária do dia 9 de janeiro de 2012. Após colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. Após passou a leitura das correspondências. Ofício número 16, 20 e 22 de 2012, do gabinete do prefeito, encaminhando projetos de lei, Ofício do Conselho Municipal de Saúde, convite de formatura da Uniacel, e convite da festa da Praia do Pai João. O Sr. Presidente informou os novos vereadores que as correspondências estarão à disposição na Secretaria da Casa Legislativa. Na oportunidade, solicitou o secretário e vereador Moisés Pedoni, do PP, para fazer a leitura das proposições. Processo número 21, projeto de lei 18, 2012, de autoreio do Poder Executivo. Processo 22, projeto de lei 19, de autoreio do Poder Executivo. Processo 23, projeto número 20, de autoreio do Poder Executivo. Processo 24, projeto de lei 21, de autoreio do Poder Executivo. Processo 25, projeto de lei 22, de autoreio do Poder Executivo. Processo 26, Projeto de Lei 23 de Autoria do Poder Executivo Processo 27, Projeto de Lei 24 de Autoria do Poder Executivo Em regime de urgência Processo 28, Projeto de Lei 25 de Autoria do Poder Executivo Processo 29, Projeto de Lei 26 de Autoria do Poder Executivo Processo 7, Requerimento de Autoria de Todos os Vereadores Processo 8, Requerimento de Autoria do Vereador Júnior Pereira do DEM Processo 5, Indicação de Autoria do Vereador Gilberto Pacheco do PMDB Processo 6, Pedido de Providência de Autoria do Vereador Júnior Pereira do DEM Após passar o espaço destinado aos líderes Usaram a palavra a vereadora Maria Cecília Colares do PMDB E o vereador Júnior Pereira do DEM Cus pronunciamentos encontram se gravaram a Nexum Após passar o espaço destinado ao grande expediente Não houve pronunciamentos Após passar o espaço destinado à discussão da pauta Usaram a palavra os vereadores Júnior Pereira do DEM e Paulo Pereira do PDT Onde pediu urgência no Projeto de Lei 25 de Autoria do Poder Executivo Cus pronunciamentos encontram se gravaram a Nexum 2 Logo após, o Sr. Presidente passou o espaço destinado à ordem do dia Processo 7, Projeto de Lei 1 de Autoria do Vereador Gilberto Pacheco Usou a palavra o vereador Gilberto Pacheco do PMDB Cus pronunciamentos encontram se gravaram a Nexum 3 Sendo aprovado por unanimidade Processo 8, Projeto de Lei 2 de Autoria do Vereador Gilberto Pacheco Usou a palavra o vereador Gilberto Pacheco do PMDB Cus pronunciamentos encontram se gravaram a Nexum 4 Sendo aprovado por unanimidade Processo 9, Projeto de Lei 7 de Autoria do Poder Executivo Aprovado por unanimidade Processo 10, Projeto de Lei 8 de Autoria do Poder Executivo Aprovado por unanimidade Processo 11, Projeto de Lei 9 de Autoria do Poder Executivo Usou a palavra o vereador Gilberto Pacheco do PMDB Onde se absteve de votar Cus pronunciamentos encontram se gravaram a Nexum 5 Aprovado por maioria absoluta Processo 12, Projeto de Lei 10 de Autoria do Poder Executivo Aprovado por unanimidade Processo 13, Projeto de Lei 11 de Autoria do Poder Executivo Aprovado por unanimidade Processo 14, Projeto de Lei 12 de Autoria do Poder Executivo aprovado por unanimidade. Processo 15, projeto de lei 13 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Processo 16, projeto de lei 14 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Processo 17, projeto de lei 15 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Processo 18, projeto de lei 16 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Processo 19, projeto de lei 17 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Em regime de urgência, processo 28, projeto de lei 25 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Processo 20, projeto de resolução 1 de autoria da mesa diretora, aprovado por unanimidade. Processo 7, requerimento de autoria de todos os vereadores, aprovado por unanimidade. Processo 8, requerimento de autoria do vereador Júlio Pereira do DEM, aprovado por unanimidade. Aposto a sua espaço destinado às explicações pessoais. Usar uma palavra, os vereadores Gilberto Pacheco do PMDB, Paulo Pereira do PMDB, Maria Cecília do PMDB, Andrés Soares do PP, Júnior Pereira do DEM, Nelio Homem do PP, Moisés Perdona do PP e Léo Pereira do PSTB, sob a presidência do vereador Andrés Soares do PP, cujos pronunciamentos encontram escravados o anexo 6. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 19h, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 23 de janeiro, do ano de 2012, às 19h, na sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata de número 3 de 2012, da sessão ordinária do dia 17 de janeiro de 2012, está em discussão. A ata está aprovada por unanimidade. Ressalvando, senhores vereadores, o direito que a gente dava por espírito dentro do prazo regimental. Começaremos a lembrando a sua correspondência com o secretário e o vereador Moisés Perdona do PP. Correspondência do Banco do Brasil. Senhor presidente, notificação de liberação de recursos financeiros, em cumprimento do artigo 1º da Lei nº 9452, de 20 de março de 1997, vimos notificar essa Câmara Municipal da liberação de recursos financeiros a benefício da Prefeitura do Saldo de Mostardas, na data de 18 de janeiro de 2012, no montante de R$ 612.650,00, referente ao Finame ProVias, para aquisição de dois caminhões a gralho e uma reta escavadeira Rundon. Banco do Brasil, agência dos tardas, Carlos José Foscarini, gerente-geral. Ofício nº 30 do gabinete prefeito. Excelente senhor Leal, doutor Pereira Machado, presidente da Câmara. Na oportunidade que cordialmente comentamos a excelência, vimos pelo presidente encaminhar o seguinte projeto de lei, para apreciação e votação da Casa Legislativa. Projeto de lei nº 27, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Caixa Econômica Federal para estabelecimento de cláusulas de operacionalização de crédito. Projeto nº 28, abc a experimentar especial para cobertura e despesas de programas abaixo relacionadas, dizendo que havia cumprimento atenciosamente Marcos Matheus Torino, prefeito municipal. Ofício nº 33 do gabinete prefeito. Excelente senhor Leal Antônio Pereira Machado. Senhor Presidente, na oportunidade de cordialmente cumprimento a excelência, vimos pelo presidente encaminhar o seguinte projeto de lei, para apreciação e votação da Casa Legislativa. Projeto nº 29, altera a lei municipal nº 10, 98, 19 de outubro de 1994, que trata da política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Projeto de lei nº 30, altera a redação do artigo 1º da lei municipal 23, 95 de 2008, onde estabelece índice para revisão geral anual e para aumento real dos vencimentos dos subsídios servidores, dos proventos dos aposentados e das pensões do Poder Executivo. Atenciosamente, Marcos Matheus de Turino, prefeito municipal. Ofício nº 12, gabinete da presidência. Excelentíssimo senhor Luiz Eduardo Torre Burguenho, chefe do Parque Nacional da Alagoa do Peixe. Assunto solicita informação. Presidente, senhora. Ao cordialmente cumprimentar a vossa senhora, vimos através do expediente solicitar a gentileza dessa chefia para informar ao Poder Legislativo Municipal se o Conselho do Parque está ativo e atuando. Nossa indagação pretende ser o processo nº 8 de autor e vereador Júlio Pereira, que solicitou ao mesmo diretor que seja criada uma comissão especial de vereadores para gestionar junto ao ICM-1000 e a comunidade a reestruturação do referido conselho. Para tanto, antes de tomarmos tal medida, estamos oficializando esta chefia para saber da real situação do conselho. Certo, podemos contar com o seu habitual atendimento aos preços da Casa Legislativa. Agradecemos e nos despedimos reiterando nossos votos de apreço e desejando sucesso. Acordialmente, Léo Dando Pereira Machado, presidente da Câmara Municipal, e André Soares, primeiro vice-presidente. Ofício nº 11, do Gabinete da Presidência da Câmara. A sua Excelência, Sr. Marcos Matheus de Turismo, prefeito municipal, assunto que solicita servidores. Prezado prefeito, acordei a me informar a vossa excelência, bem através deste, solicitar ao Executivo Municipal a disponibilização de dois servidores para que a Câmara possa instaurar uma comissão de avaliação para o processo seletivo que devemos realizar para preencher o cargo de técnica informática que deverá ser ofertado no próprio município público. Certo, podemos contar com a sua habitual atendimento aos preços da Casa. Agradecemos e nos despedimos reiterando nossos votos de apreço e desejando sucesso. Atenciosamente, André Soares, vice-presidente da mesa diretora. Léo Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara Municipal. Ofício nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, encaminhando ao Sr. Prefeito, Marcos Matheus de Turismo, assunto projeto de lei nº 18. Prezado prefeito, acordei a me informar a vossa excelência, bem através deste, em nome da Comissão de Constituição e Justiça, requerendo as seguintes informações acerca do projeto de lei nº 18.2012, apresentado pelo Poder Executivo. Primeiro, o município verificou o contrato social da referida empresa para constatar quem, de fato, é o representante ilegal. Segundo, quem assinou pela Rádio Mustardes Limitada o pedido de servência da área de terras. Terceiro, o signatário ou representante ilegal da referida rádio? Se é, por que não foi anexado o documento comprolatório? Nossas indagações visam apenas esclarecer dúvidas, para que possamos dar continuidade ao trâmite processual, evitando possíveis prejuízos ao erário público. Atenciosamente, André de Lemos Soares, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Oficio encaminhado ao Leão Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara Municipal. Ao cordialmente cumprimentá-lo, venho, nessa oportunidade, solicitar a concessão de 30 dias de férias referente ao período aquisitivo 2010-2011, a contar de 2 de fevereiro de 2012, a servidora Marília Marques da Silva. Boas tardes, 2 de janeiro, André de Lemos Soares, vereador do PP. Oficio número 2, excelentíssimo ao Leão Antônio Machado Pereira, presidente da Câmara Municipal. Na oportunidade, cumprimentou a excelência, venho, através de solicitar a concessão de 30 dias de férias referente ao período aquisitivo 2011-2012, a contar de 2 de fevereiro de 2012, a 2 de março de 2012, ao servidor Luiz de Mota Carassai. Sendo que tinha para o momento, que eu já agradeço, atenção, também, de Mães Véspedonio, vereador do PP. Oficio número 2, excelentíssimo ao Leão Pereira, presidente da Câmara, ao cordialmente cumprimentá-lo, venho, nessa oportunidade, solicitar a concessão de 30 dias de férias referente ao período aquisitivo 2011-2012, a contar de 2 de fevereiro de 2012, a servidora Marisa Araújo da Costa. Oficio número 2, excelentíssimo ao Leão Pereira, presidente da Câmara, ao cordialmente cumprimentá-lo, venho, nessa oportunidade, solicitar a concessão de 30 dias de férias referente ao período aquisitivo 2011-2012, a contar de 2 de fevereiro de 2012, a servidora L da auxílio Amaral de Souza, cordialmente Paulo Pereira, vereador do PDT. Seria essa as correspondências. As correspondências irão, ficarão na Secretaria da Casa, à disposição dos senhores vereadores. Então passaremos à pintura das proposições do Legislativo e do Executivo, com o secretário vereador Moisés P12. Processo número 30, projeto de lei número 27, autoreio do Poder Executivo, autorizo o Poder Executivo a firmar o convênio com a Caixa Econômica Federal para estabelecimento de cláusulas de operacionalização na concessão de microcréditos. Mensagem, excelentíssimo ao Leão Antônio Pereira Machado, o projeto de lei que ora apresentamos tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Caixa Econômica Federal para estabelecimento de cláusulas de operacionalização na concessão de microcréditos. O presente convênio irá definir as condições operacionais, mediante as quais se darão as concessões de operação do microcrédito, em particular, na relação entre a Caixa, na condição de agente financeiro responsável pela contratação do microcrédito, e banco depositário, e a Prefeitura Municipal de Mostardas, na condição de responsável pela orientação e assessoramento na formalização das operações de microcrédito. As operações de microcrédito irão beneficiar os microempreendedores do setor formal ou informal da economia que desejam adquirir equipamentos, matérias-primas, capital de giro, ou melhorar a infraestrutura do seu negócio, com linhas de crédito de até R$ 15 mil, pagos em até 24 parcelas. Diante do esforço, encaminhamos o projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostar, 19 de janeiro de 2012, Márcio Matheus Turino, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 28, processo nº 34, de Autor do Poder Executivo, abre crédito momentário especial para cobertura e despesas dos programas abaixo relacionados. Mensagem, excelente, o Sr. Léo Antônio Pereira Machado, Presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei tem por objetivo abrir crédito experimentar e especial para cobertura da despesa dos programas das secretarias municipais. Tal proposta é revocação no orçamento de 2012 dos recursos provenientes do superávit ocorrido no orçamento passado, a fim de cobrir despesas especificadas em todas as secretarias, como aquisição de veículos para a frota municipal, ampliação e reforma de prédios públicos, folha de pessoal, encargos, aquisição de saibas para estradas vicinais e ruas da cidade, entre outros, e também a abertura de novas rubricas. Salientamos que foi apurado em recurso livre um valor de R$ 120.004,71 e R$ 1.373.659,21, referente a recursos vinculados, totalizando um total geral de R$ 1.493.663,92. Diante do esforço, prometemos o presente projeto de lei para apreciação à análise do conselheiro de votação. Mostar, 19 de janeiro, Mário Matheus e Turino. Projeto de Lei nº 1, processo 32, de autoria da mesa diretora, autoriza o Poder Legislativo a celebrar contrato por tempo determinado de técnico em informática. Justificativa, a contratação de um técnico em informática se faz em interior devido ao aumento do serviço de manutenção que temos observado nos últimos tempos. Contamos hoje com um aparato de informática bastante grande que dá suporte às atividades administrativas da Câmara e também ao trabalho dos vereadores em seus gabinetes. E algumas dessas máquinas já têm alguns anos de uso, o que acaba acarretando maiores manutenções. Além disso, desde o final do mês de outubro de 2011, a Câmara Municipal dispõe de site na Rede Mundial de Computadores que, embora tenha uma empresa responsável, necessita de um técnico para realizar a intermediação das informações. Sendo assim, nos baseamos na Constituição Federal, artigo 37, inciso 9, e na Lei Municipal 1550-2001, que amparam as contratações temporárias de excepcional interesse público. Cabe ainda salientar que, através da Câmara Municipal de Vereadores, é o que submetemos a apreciação e votação deste dono plenário. Léo Antônio Pereira Machado, presidente, Candrédio Lemos Soares, vice-presidente, Moisés Batista Dona de Souza, primeiro secretário. Projeto de Lei nº 2, processo nº 33, de autoria da mesa diretora, com 7% de revisão geral anual, artigo 37, inciso 10, da Função Federal aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos e às pensões aposentadas e pensionistas do Poder Legislativo. Justificativa, a revisão salarial hora proposta visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação do período de abril a dezembro de 2011, apontada pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Essa revisão é destinada a equilibrar os vencimentos dos servidores ativos, aos proventos e às pensões aposentadas e pensionistas do Poder Legislativo. E está de acordo com o que, por projeto idêntico, consegue aos servidores executivos o mesmo percentual, de 3,93%. A mesa confia em que o doce plenário acate a iniciativa. Aprovando, Léo Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara Municipal, André de Lemos Soares, vice-presidente, Moisés Batista Dão de Souza, primeiro secretário. Projeto de lei número 3, processo 34, de autoria da mesa diretora. Assunto consegue aumento real aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos e às pensões aposentadas e pensionistas do Poder Legislativo. Justificativa, pelo presente projeto de lei, a mesa diretora da Câmara Municipal, considerar aumento real aos servidores do Legislativo, proporcionando aos mesmos mais estímulos de exercícios e suas funções, tanto no assessoramento dos senhores vereadores, quanto nas atividades administrativas. É de ressaltar que os servidores do Poder Legislativo atendem também um elevado contingente popular que busca contato com os EDIAS. E este deve os meus servidores resolver competência e cordialidade. releva notar que os servidores em dias de sessões da Câmara cumprem horário extraordinário e noturno, já que, em sua maioria, ocupam cargos e comissões. Espera-se a aprovação por parte do ilustrado plenário. Leandro Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara Municipal, André de Lemos Soares, primeiro vice-presidente, Moisés Batista Pedoni, primeiro secretário. Projeto de lei número 4, processo nº 35, de autoria da mesa diretora, concede aos exercentes de mandatos eleitivos de vereador, prefeito, vice-prefeito e aos demais agentes políticos, chefes de gabinete e aos secretários municipais, a revisão geral de que trata a lei municipal nº 2395, de 25 de março de 2008. Justificativa, a revisão salarial à proposta visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação do período, apontada pelo INPC. Essa revisão é destinada a equilibrar os vencimentos dos agentes políticos que está em acordo com o que, por projeto idêntico, concede aos servidores municipais. A mesa confia que o doutor plenário acate a iniciativa aprovando-a. Leandro Antônio Pereira Machado, presidente, André Lemos Soares, vice-presidente, Moisés Batista Pedro Antti Souza, primeiro secretário. Projeto de lei nº 29, processo nº 36, de autoria do Poder Executivo, altera a lei municipal nº 1098, 19 de outubro de 1994, que trata da política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Excelente, o senhor Leandro Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara, referido ao projeto de lei tem por finalidade alterar a lei municipal 1098, 19 de outubro de 1994. Tais alterações são necessárias, principalmente em relação à fixação da remuneração dos conselheiros tutelares, pois desde 2004 não houve correção. A administração municipal, em um canal de diálogo junto aos conselheiros municipais do município, entende a real necessidade de se fazer essa correção salarial, já que são mais de seis anos sem correção nesse valor. O novo valor, além de valorizar o trabalho realizado por esses membros, representará um aumento de 32,13% na folha de pagamento dentro das nossas projeções, conforme o impacto financeiro em anexo e orçamento também já aprovado. Diante do esposo remetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Márcio Matheus Turino, prefeito municipal. Projeto de lei número 30, processo 37, de autoridade do Poder Executivo, altera a redação do artigo 1º da lei municipal número 2395, de 25 de março de 2008, estabelece índice para revisão geral anual e para aumento real dos vencimentos dos subsídios dos servidores, dos proventos aposentados e das pensões do Poder Executivo. Excelentíssimo, que hoje é o Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara. O presente projeto de lei visa antecipar a data base da reposição salarial dos servidores públicos municipais do mês de abril para o mês de janeiro, estabelecer índices para revisão geral anual e para aumento real dos vencimentos dos subsídios dos servidores, dos proventos aposentados das pensões e das pensões do Poder Executivo. Nossa visão vem no sentido de acompanhar a data de concessão que a União vem realizando nos últimos anos, janeiro, principalmente no sentido de evitar que nossos servidores venham ter prejuízo durante os três meses até o mês da concessão antiga, que era abril. A reposição salarial deste ano é contabilizada de abril a dezembro de 2011, utilizando-se o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que apontou um acumulado de 3,93%. Nesse sentido, a atual administração municipal fortalece a política de valorização ao servidor público, que neste momento, conforme o impacto financeiro em anexo, garante a possibilidade de concedermos de um aumento real à categoria de 5,7%, extensivo, inclusive, aos proventos dos aposentados e as pensões com direito à paridade. Ressaltamos que as agências comunitárias foram excluídas nesta lei para este ano, tendo em vista a já aprovação que contempla reposição e aumento na Lei nº 2924, aprovada pela Casa Legislativa, no dia 18 de janeiro de 2002. Diante do exposto, submetemos o projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mário Matheus e Turino, Prefeito Municipal. Indicação, processo número 6, autor, vereador Jumérico Pacheco. Senhor Presidente, o vereador que abaixo sobre a esquerda e a necessidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo, a seguinte indicação, que a Secretaria Municipal de Turismo estude a possibilidade de adquirir um palco móvel com cobertura para nosso município. Justificativa, temos uma imensa programação durante todo o ano do extenso município que é o nosso, este palco será uma grande aquisição, facilitando a realização de vários eventos. No sábio, 19 de janeiro, Jumérico Pacheco, vereador do PMBB. Indicação, processo 7, autor, vereador Júlio Pereira do DEM. O vereador que subscreve e nessa mudança solicitar que depois de ouvir o plenário seja encaminhado ao Poder Executivo, a seguinte indicação, que o povo governo municipal estude a possibilidade de colocação de placas educativas dos balneários para a colocação de lixo em locais corretos. Justificativa, com essa medida, ajudaria na conservação da limpeza de nossos balneários. Mostar, 19 de janeiro, Júlio Pereira, vereador do DEM. Indicação, processo número 8, autor, vereador Júlio Pereira do DEM. O vereador vem, nessa oportunidade, solicitar que depois de ouvir o plenário seja enviado ao Poder Executivo a seguinte indicação, que o governo municipal estude a possibilidade de construir uma pista de biciclose nas proximidades da Vila Norte. Esta pista pode ser construída pelas máquinas da Prefeitura com um custo quase zero. Justificativa, para os jovens de nossa comunidade terem um local para diversão e entretenimento os afastando do uso das drogas. Mostar, 19 de janeiro, 2012, Júlio Pereira, vereador do DEM. Pedido de providência, autor, vereador Júlio Pereira, processo número 7, solicita ao Poder Executivo que seja propensada a limpeza do lixo depois da Avenida Doutor Jorge Futuro, número 1314. Justificativa, solicitação feita a pedida dos moradores locais. Mostar, 19 de janeiro, Júlio Pereira, vereador do DEM. Requerimento, autor, vereador, Alexandre Mesquita, do PP, processo número 9. O vereador, capaz de subscrever, nessa oportunidade, justificar a ausência da sessão ordinária do dia 17 de janeiro, de 2012. Estive, nesta data, na Casa do Advogado, Sala D, Porto Alegre, em reunião com a advogada doutora Helena Obruso, para fim de tratativo de juntar documentos para o processo de interesse. Segue anexo, comprovante, constar, 23 de janeiro, Alexandre Mesquita, vereador do PP. Seriam essas as proposições. Mais um aqui. Reúne convite a todos os vereadores. Reunião das CAU, dia 28 de janeiro, às 9 horas, na Praia Santa, no Parque da Festa do Apacaxi, em Terra de Areia, ao lado da Praia do Curubim. Estão todos os convidados. Passaremos o espaço por filha, com cinco minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Paulo Pereira, do PPT. Senhor presidente, senhores vereadores, como que nos vemos? O senhor se presenta. Eu gostaria de me dirigir ao governo para fazer uma solicitação em nome da comunidade. Nós temos um problema sério na Praia de São Simão, que é ao lado do tubo, um cômodo lá que existe, que não temos como entrar na praia. Então, a comunidade se propõe, e a solução é que seja contratada uma draga ou coisa parecida, porque aquele pessoal, para adentrar em a praia, tem que subir o cômodo lá, e é praticamente impossível. também, uma outra solicitação é que a repetidora da Praia de São Simão está funcionando, inclusive da SET. Também cobrado hoje, e quando a gente fala, não é uma crítica, a gente quer uma solução. E quando a gente fala uma coisa, eu, a princípio, eu sempre dou uma sugestão para aqueles que acharem melhor o que for, ou façam. Na nossa praia aqui, nós estamos com um problema sério, recebi diversos telefonemas referentes à linha do ônibus, onde teve dois ônibus atolados, e a sugestão é que, pelo menos, dizendo ao líder do governo que deixe de plantão uma reta ou coisa parecida para que puxes o leigo, porque esse pessoal está cobrando de outro nome. Muito obrigado. Vereador Alexandre Biscita. Obrigado. Agradece. Vereador Júnior Pereira. Obrigado. Agradece. Vereadora Maria Cecília. Sua palavra, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Senhor presidente, eu não quero tornar repetitivo aqui, vereadora Paulo, mas eu quero também fazer o mesmo pedido de defesa, porque também fui procurada pelos veranistas e moradores, que moraram mais tardenses, e nem era sabedora que na Praia São Simão também está o problema na... Então, eu venho aqui reforçar o pedido para que seja em breve feito conselho dessas repetidoras, porque nessa época, além dos moradores, nós temos muitos veranistas que vêm e que não têm um tema, não trazem, porque já os moradores, já quase todos, eu acho que têm os seus paramétricos, mas muitos não têm, também, né, e os veranistas vêm e eles não têm antena parabólica, e aí eles precisam dessa repetidora. Então, eu quero aqui fazer esse recorço, esse pedido, e também da estrada do vereador Passos. Aqui no Balneário Mostardense, ontem era um caos, né, essa estrada que, no início, na segunda-feira passada, estava no asfalto, só que no outro dia, na terça-feira, eu fui para a praia e já encontrei vários carros atolados. E continuou, e ontem, domingo, tem que ter líder do governo, tem que ter uma máquina de formação, porque as pessoas estão saindo da praia, domingo não tinha, não tinha máquina na praia, só se foi mais tarde, porque eu passei ali, era 11 horas, não tinha máquina na estrada, 11 horas da manhã, não tinha máquina na estrada, tinha uma fila de carro atolado, e, então, eu acho assim, que fim de semana, pelo menos, nós sabemos que a círita da greve, em Casadeira, só se movemos, mas tem que dar condições para o pessoal que vem e vai, no final de semana, vem passar, passar nas nossas praias, né, vem visitar nossas praias, e domingo eles têm que voltar, porque na segunda-feira eles têm que trabalhar, que não estão conseguindo passar na estrada. então, eu continuo afirmando aqui, que eu passei ali, 11 horas da manhã, tinha uma fila de carro atolado, e não tinha máquina na estrada, só se ela foi na estrada. Hoje, também, eu vim da praia, foi retirada a areia, mas foi feito um balão das coisas mais feias do mundo. Hoje, talvez, quem veio da praia, ou quem vai ir pra praia, vai observar isso, que se der uma chuvarada, não vai se negar pra dar o carro dos carros ali, porque foi, acabou de fazer esse problema, não sei o que tem que ser feito aqui, mas tá, foi feito um posto, né, é difícil essa situação, não sei o que tem que ser feito, mas, acho que da maneira que foi feito, agora, tá resolvido, mas se vier uma chuva pesada, vai ficar, vai ficar feio mesmo. Acho que nesse espaço, seria isso, senhor presidente, só pra reforçar esse pedido. Eu passarei por um espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador, e por ordem, o vereador André Soares, do PP. Vamos lá, vereador. Presidente Leal, vereadoras, que nós acompanhamos na internet, e aqui na Câmara, quero começar a dizer, meu doutor Paulo, que, referente à questão da repetidora, vou usar esse espaço, que é o líder do governo, não é fácil, por natureza, né, ser líder do governo, e não ter espaço, deveria ter na Câmara, eu acho, para dar, talvez seja uma coisa que, deveria mudar no Parlamento, acho que deveria ter um espaço, reservado, deveria ter o líder da oposição, e o líder do governo, para poder ter espaço, e hoje, já está dando bem esse espaço, com o líder do experiente, vou usar para isso. Mas, dizendo, eu falo que estas repetidoras, é daqui, aqui na cidade, as ruas, o SBT e a RBS TV, e a transmitir, a Rede Globo, na Praia Nova, na Praia de São Simão, que, em Borlano, está funcionando, elas queimaram, em temporal, deu na vida do ano, dentro do início do ano, mas, não adianta, a gente querer, às vezes, atropelar as coisas, e fazer, antes da hora, provícia, oportunas, elas já estão, e eu, também, porque recebi, uma ligação, me perguntando, há pouco, antes de começar a reunião, já tinha, estava falando, de pessoas que atreveram de obras, também, que, muito destrado, também, cuida da remitidora, e eles, o pessoal me informou, que, os aparelhos, os dois aparelhos, os três, na verdade, que os da SBT também, eles já estão, no conserto, só que, esse conserto, é realizado, no estado de Minas Gerais, e é, o único lugar, que existe, esse tipo de aparelho, que se faz, esse tipo de conserto, então, há, mas, desde o início do ano, está no estado de 23, sim, mas, a prefeitura, todo mundo sabe disso, que a contabilidade, só abre, a partir do dia 10, 12, 15, tem um prazo de transporte, prazo de conserto, tem que fazer orçamento, fazer empenho e tal, mas, já foi empenhado, já está, no conserto, e o pessoal da SBT, já disse, que falou hoje, com a empresa lá, que deve, está sendo colocado, na transportadora, até quinta-feira, deverá chegar no estado, lá, para o segundo, terça-feira, então, acredito, não é uma promessa, não é uma garantia, que no meio da semana que vem, nós tenhamos, essa questão, solucionada. Em relação, a questão da rua, a gente sabe, que este é, uma vontade, não só, dos peralistas, moradores da praia, mas também, uma vontade, da administração, do fazenda, tanto que foi feito, no inverno, essa rua foi aberta, é uma rua, que tem sido, pela ação do vento, constantemente fechada, até a principal curva, de ação, do porneário, a praia, a beira da praia, a arroz e tudo, mas ela tem sido, constantemente fechada, porque a, se durava a turma, era um bar, que tinha, a próxima era, e hoje está soterrado, então, realmente, é um problema grave, mas nós estamos, nesse processo, de licenciamento, da área, não só, e nós estamos, mas de todos os porneiros, e, estas intervenções, que foram feitas aqui, na praia nova, no anelmoçardense, acabaram, de certa maneira, causando um certo desconforto, nessa relação, que estava sendo, está sendo construída, dia a dia, de apacitamento, dos órgãos ambientais, que foram libertadinhos, então, a gente tem que dar, é uma vontade minha, também, que o pessoal vai visitar a praia, mas a gente tem que dar, eu acho que, mais um prazo, e como é que vai ficar a situação, porque, hoje, nós temos hoje, de concreto, é que, nenhuma intervenção, pode ser realizada, nos palmeários, nas estradas, muito menos, praticamente, a Beira Amar, pelo município, isso é, de uma reunião, que o órgão, buscou junto ao prefeito, na quinta-feira, e ficou bem claro, que intervenções, mais drásticas, vão passar, a causar, multas, ao município, e diz que o município, teria já, subsídio, para montar o município, com tudo, que foi feito, aqui na estrada, do Palmeário de Nossa Senhora, então, deixar fechar a estrada, deixar que romper a estrada, a gente não pode, e, e foi isso que o município fez, por duas vezes, contra a dor, apesar de, até, eu não vi a matéria, eu não vi a matéria, no jornal, uma pessoa escreveu no jornal, dizendo que, determinada pessoa, ofereceu, gratuitamente, a máquina, fez o serviço, gratuitamente, para o município, não é verdade, contratou, por duas vezes, máquina, para fazer, a intervenção, que era necessária, na estrada do Palmeário de Nossa Senhora, e funcionou, ali, aonde foi, consertada a estrada, não tem problema nenhum, na estrada, a estrada do Palmeário de Nossa Senhora, hoje, o problema, que tem a estrada do Palmeário de Nossa Senhora, é um direito, um pouco maior, da porta de entrada, na porta do segundo da Câmara do Jogradora, que são 30 ou 40, ou mais, 30 metros, vamos dizer, 40 metros, que tem problema na estrada do Palmeário de Nossa Senhora, que é onde tem barro, em cima de uma dunha, passa por cima de uma dunha, um barro. barro é a palavra proibida, para o órgão ambiental, não existe essa possibilidade. Agora, a vereadora Cecília, dizer que não sabe o que tem que fazer, mas criticar o que foi feito, não é muito fácil, é a coisa mais fácil, é eu criticar o que foi feito, mas, olha, não sei o que tem que fazer, não, o que fizer não é bom, é muito fácil. O que eu quero dizer, é o que eu estive com o Palmeário de Nossa Senhora, na sexta-feira, no sábado, ele é domingo, fui e voltei todos esses dias, na sexta-feira, eram 8 horas da tarde e noite, a máquina estava trabalhando, no sábado, a máquina trabalhou, ontem eu fui com o Palmeário às 22h30, e o funcionário estava lá, trabalhando na estrada, agora manter uma máquina 24 horas por dia, não é possível. Não é isso? Mas, por isso, o Eduardo Paulo, já tem, o senhor me julga, é uma máquina de plantão, tem uma máquina de plantão no Palmeário de Nossa Senhora, tem um funcionário de plantão no Palmeário de Nossa Senhora, só que estar ali, unipotente, não existe. Unipotente é só Deus, está em todos os lugares, a todo e qualquer tempo. O que pode ser feito, o Eduardo Paulo, o que pode ser feito, está sendo feito. está sendo feito. Mais do que isso, é o que nós queríamos fazer, obviamente, e foi o que nós demonstramos querer fazer, com o serviço, que foi feito por duas oportunidades, com máquinas de maior porte, que as telas feitas possuem. Só que, como eu disse, isso melhorou o acesso à praia, mas causou um certo desconforto na relação com o órgão ambiental. São opções que quem administra tem que fazer, e acho que as opções, elas podem não ser as melhores, podem não ser as que nós gostaríamos que fosse, mas quem administra tem que tomar as condições corretas, tem que tomar as condições que tem amparo federal, para que o município não acabe pagando o preço, porque não é o prefeito, não é quem não tem acesso à praia. A gente tem que pensar no todo, o município vai sair prejudicado em uma situação dessa. não tem autorização para dizer isso, mas, embora não tenha, posso dizer, pode dizer, o que ele, o que o senhor Luiz Eduardo, por game, falou do prefeito, é que ele teria seus índios para aplicar no mínimo quatro multas no município, cada multa de 30 mil reais. Então, ele vai ficar 30 metros, que o que pode ser resolvido variativamente, pode ser dado condições da maneira possível, 30 levantamentos na estrada, e tomar 120 mil reais de multa, eu acho muito melhor, a gente até sofrer um pouquinho, atorar o carro, mas o município não tem que pagar 120 mil reais de multa, por um monte tão pequeno, se chover meia hora, a estrada melhora, aquele trecho melhora, substancialmente, o problema que tem, e alivia, vamos dizer assim, o município de um conflito maior, com o órgão ambiental. Eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, paciência, a gente tem que ter, nesse momento, calma, de não, colocar os pés pelas mãos, como já aconteceu, e o município, que é, vir a pagar por isso, e sofrer prejuízo financeiro, por causa disso. Enquanto isso, o que a gente pode fazer, é, fazer o que estamos fazendo na praia, manter funcionários lá, manter máquinas lá, e a cada momento que a situação se complica, se agrava um pouco mais, a máquina irá, e fazer o que é possível. Obrigado, na sua palavra. A palavra. A palavra, o vereador. A palavra, a dovereador. Senhor presidente, colegas, colegas vereadores, estou por aí, que vem sempre fechar o nosso trabalho, pastor, que vem nos visitar, minha colega vereadora Gries, que sempre vereadora, presidente, aqui, sabe que é complicado que é tudo a gente começa a mexer com essa área ambiental é difícil mas parte-se de um princípio que todo mundo tem o direito de ir vivendo então eu vou vou falar então vou iniciar um assunto em relação ao entretidão no ano passado se não me falha a memória, o ano passado dois anos mais, foi o ano passado não, 2010 mudou agora o ano 2010 eu fiz uma indicação nessa casa para o executivo que adquirisse um outro aparelho de repetidora para deixar na reserva para que quando acontecesse qualquer um problema tipo este que aconteceu agora pelo menos um tinha na reserva e não deixaria a comunidade desassistida, digamos assim de um aparelho da repetidora que teria matado se tivesse um de reserva hoje estaria se colocaria no lugar estaria pelo menos uma parte da nossa comunidade principalmente aqui a sede com um canal de repetidora funcionando e a gente tem conhecimento que isso demora o conceito desses aparelhos a gente tem conhecimento que isso vai a menos e volta então tudo demorado então por isso a indicação na época e infelizmente o principal não achou financeiramente ou viável então se tivesse feito naquela época hoje pelo menos uma parte da nossa comunidade estaria ter ido com o sinal da repetidora em relação a estrada da praia não quero que leve a crítica nem nada é posições e pontos difíceis que a gente tem e a gente tem que ser respeitado independente do que pensa e o que fala a estrada da praia na última semana que eu tenho assistido tenho voo e volto a praia praticamente todos os dias na estrada da praia uso bastante essa nossa estrada aqui a estrada da praia a situação do saiba vai estar precária a gente tem conhecimento disso o próximo governo vai ter que ter conhecimento tem que ter no seu plano de governo uma aquisição de saiba para a estrada da praia porque não existe mais saiba não existe mais a liga na areia para que não se torne com as costeletas então a estrada da praia a indicação que tem e que qualquer pessoa tem esse conhecimento que pelo menos tivesse um patrulhamento sexta e segunda porque a gente sabe que esse final de semana é o dia de maior movimento na estrada da praia e eu tenho acompanhado que a estrada da praia de quinta-feira até hoje não foi patrulhada então se tivesse patrulhada na estrada da praia principalmente nessa área do saiba e no início das areias ali tivesse patrulhada sexta-feira não teria essa costeleta cruel pode-se dizer assim não tem como andar é perigoso em relação em relação àquele aquele episódio que aconteceu ontem no balneário que tinha vários vários carros eu até eu tive eu dando uma mão do servidor da escritura para retirar os ônibus o outro lado dos carros a gente tem ouvir ali um trecho curtíssimo mesmo não tenha dúvida mas alguma coisa deveria ter sido feita uma coisa tem que ser feita num espaço de 30 metros que os colegas colocaram aqui queria chamar esse cidadão o gestor do parque levar ele lá alguma coisa alguma coisa tem que ser feita não pode se tirar um trecho de 13 quilômetros 3 quilômetros onde 30 50 metros dá todo esse transtorno para a nossa comunidade e não tem condições todos nós temos o direito de viver todos quando está complicado até eu fui comentado sobre a limpeza da PC que é até um belíssimo trabalho feito pelas duas PC que trabalharam prestando serviço para a nossa comunidade não tem como em 30 e 50 metros a nossa comunidade ficar em situação precária se dá um acidente tomara que nunca aconteça dá algum problema de saúde no nosso palneário num trecho de 30 metros que era do palco eu não acredito que a área jurídica nosso defensor do público ninguém vai numa oposição em prol da nossa comunidade num trecho tão pequeno em relação em relação eu vou comentar para falar sobre os pedidos presidente eu tenho feito alguns pedidos em relação a retirada de lixo da nossa comunidade e a vereadora Cecília sempre se coloca bastante nessa me ajudando digamos assim tem lixo na nossa comunidade na rua até no Pum ali próximo com a rua de moto semana passada eu falei tem lixo na Jorge Futuro lá lá na Luiz Marciliano da Silva esquina da Silva que já está meses depositado aquilo ali está filtrando de lixo está complicado então eu já falei eu mesmo liguei para o secretário o secretário Lauro expliquei a minha situação principalmente em alguns pontos que está horrível e ele mesmo disse que o mais rápido possível eles iriam retirar então só mais uma lembrança ao líder do governo que tem lixo na nossa comunidade todo lixo tudo é complicado a gente sabe isso mas tem alguns que já estão em situação privada tem alguns que estão próximos aos fios grama seca então é arriscado em relação em relação às máquinas da prefeitura em relação à máquina da prefeitura que fizeram plantão na praia eu estive ajudando o servidor eu estive ajudando já tendo cabo me puxando e tal eu até quero deixar um parabéns até o servidor que lá trabalhou o vereador sempre trabalhou o servidor sempre trabalhou quando um problema sério aí chamava o servidor indo na casa dele buscava ele ele ia lá pegava a máquina da prefeitura e ir lá e retirava quando estava a área digamos assim ele retornava com a máquina e voltava lá e voltava para a nossa casa e eu quero salientar aqui o vereador esse servidor que estava fazendo esse serviço lá no balneário esse servidor está de férias ele está de férias ele está prestando serviço para a prefeitura prestando a nossa comunidade de coração então quero deixar registrado meu agradecimento ao servidor que o link estava lá prestando serviço a nossa comunidade de férias e ajudando do jeito que podia presidente eu fiz algumas indicações aqui essa semana e eu estive eu estive como ando sempre visitando parte da parte da comunidade o possível e essa semana eu estive visitando a nossa vida a nossa vida norte jovens crianças adolescentes e pessoas até envolvidas na área das associações pediam que a prefeitura achasse uma maneira de todos os terrenos que tem a prefeitura lá colocassem uma pista de psicóloga para os jovens para as crianças ocuparem digamos assim ocuparem seu tempo ali brincando-se digamitindo gastando as suas energias com uma pista de psicóloga eu estive lá onde dei com os moradores eles até mostraram alguns terrenos que tinham lá e a gente tem conhecimento da Liga e sabe que para fazer uma pista não requer muita prática nem por quanto habilidade mas a parte da cultura poderiam fazer e esses jovens assim ocupariam um pouco do seu tempo se divertindo também eu estive nessa semana na semana na semana passada estive no Itália Mar estive na Praia do Farol e me chamou bastante a atenção a indicação que o governo municipal fez a viabilidade de colocação de placas educativas em relação ao livro dos nossos palmeários eu fui no Cassino tive várias praias e me chamou a atenção todas as praias inclusive na Praia do Farol tem placas educativas dizendo que lixo o lixo tem que ser jogado no lixo locais explicando aonde colocar o lixo para o pessoal que nem são de mostarda só vem nos visitar às vezes pega um pacote ou sacola vem na mão e não tem nada dizendo nada não é essa a justificativa para não ser educada mas indicando educando as pessoas para o melhor limpeza do nosso palmeário para conservar nosso palmeário limpo e placas feitas pelo poder público feito pela prefeitura acho que auxiliaria muito na limpeza dos nossos palmeários era isso pra gente nesse espaço muito obrigado a gente no espaço do grande expediente o vereador Gilberto Pacheco a palavra boa noite boa noite vocês vereadores vereadoras vereadores presidente presidente sexta-feira fui procurado por uma da professora em Lacia hoje que teve até a Secretaria da Saúde para tentar realizar uma com a cardiologista para o grande dela estava de feira chegando lá ela foi ao tratado pelo funcionário da Secretaria de Saúde ela estava apavorada me ligou para o problema da casa dela eles tiraram conversar com ela e ela estava lembrando foi ela precisamente impedir que a urgência a mulher impediu ela tinha gente na sala lá aí aconteceu o seguinte no final ela veio aparecer nesse nosso mandio que não ia apresentar lá mas estava para tratar bem as pessoas ser bem educado o nível que pode ser isso aí não sei se hoje a gente tem a que na cidade tem a que a que é para colocar situação é isso o que aconteceu é também se eu chego de nada sim a sabe que claro isso é passivo acontecer mas eu não sei o que digo que eu faço que registre isso registre ele oficio passa por escritivo para que a a a a chamada do servidor não precisa dizer quem foi pode ser não sei colocar o nome de quem está denunciando uma carta para o serviço de serviço de saúde mental para funcionário e junto com ele pode ser chamada para poderes aparecer senão fica mas eu acho importante isso a gente gosta que chegam a mudança não hoje fica eu sei lá você gosta do que eu não vou eu acho que fica ruim não é uma questão de nem você sabe que é coisa séria mesmo não difícil reclamar das coisas mas ficou horrível a questão da estrada da praia eu acho que vai ter que eles órgãos para não devemos divulgar porque nós falar para o pessoal o pessoal não pensa bem acho que é má vontade que empama é galera que eu acho que alguém vai ter que o meio de comunicações ficar um monte de nada só um monte eu tá que fui xingado das exatas você não imagina ali na praia eu fui falou pra todo mundo né tipo não sabe explicava que não quer saber né tipo eu acho que a intenção da mágica tem que botar no duas pessoas de não tá lógico vai não sabe não sabe não realmente é difícil então passaremos o espaço destinado a matéria em pauta processo 30 31 projetos de lei 728 de autoria do poder executivo processo 32 projeto de lei 1 de autoria do poder legislativo em regime de urgência o processo 33 34 35 36 projetos de lei número 2 3 4 e 29 de autoria do poder legislativo processo 36 de lei 29 de autoria do poder executivo em regime de urgência processo 37 projeto de lei 30 de autoria do poder executivo processo 6 indicação de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PTB processo 7 indicação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM processo 8 indicação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM processo 7 pedido de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM e o processo 9 requerimento de autoria do vereador Alexandre Mesquita do PT passarei então esse passo destinado à discussão da pauta com 10 minutos para cada vereador por ordem de inscrição o vereador Alexandre Mesquita do Palavra senhor presidente colegas vereadores vereadoras comunidade que vem prestigiar nossos trabalhos venho a essa tribuna pedir que sejam votados em regime de urgência o projeto número 02 03 e 04 do Legislativo que tratam de revisão geral reajuste reajustes aos servidores dessa casa também pedir votação em regime de urgência aos projetos 029 e 030 de 2012 do Poder Executivo que tem também o mesmo conteúdo referente a revisão e a reajuste dos servidores públicos e destaque o projeto de lei 029 que trata da remuneração dos concederos tutelares que desde 2004 não tinham correção e um percentual destacável de 32,13% também também veio justificar seu presidente colegas vereadores o requerimento número 009 que trata que eu explico e apresento provas da minha ausência na reunião na sessão ordinária passada dessa casa e peço a colaboração análise e aprovação dos meus colegas vereadores nesse momento seria isso meu muito obrigado continuo a discussão da pauta o diretor Moisés Petrano tem a palavra o senhor presidente colegas vereadores colegas vereadoras comunidade acompanha os nossos trabalhos aqui o secretário de nossa agricultura Sérgio membros da igreja da mulher de Deus obrigado pela presença de todos também servidores públicos municipais amigos lá do distrito Rincão obrigado pela presença nossa pauta hoje senhor presidente além das proposições da nossa casa legislativa dos meus colegas vereadores quero ressaltar o líder de bancada vereador Alexandre Mesquita pelo pedido feito até mesmo pela questão para nós tentarmos agilizar a questão do pagamento o prefeito está mandando projeto de lei para esta casa antecipando a data base que a lei desde 2012 dizia que ela em abril propondo um projeto de lei da reposição salarial do período de abril a dezembro de 2011 e também apresentando uma proposta de lei dando um aumento real ao servidor público municipal reposição de 3,93 com aumento real de 5,07% e com isso o poder executivo de mostardas tenta caminhar junto ao que a União vem fazendo nos últimos anos que é pagando reposição salarial no mês de janeiro e também oferecendo aumento salarial na folha do mês de janeiro e isso o nosso servidor vinha sentindo muito forte seu presidente nesta maneira porque se perderia 3 meses no ano toda essa defasagem com essa proposta o executivo vem tentar diminuir um pouco essa defasagem um pouco essa angústia e aí vereador realmente o nosso servidor municipal merece os nossos cumprimentos e o belo trabalho que falam diante a nossa direção municipal assim como também os nossos servidores aqui da casa legislativa então é um projeto de lei que o líder fez muito bem e solicitar urgência eu tenho certeza que será aprovado por todos meus colegas projeto de lei número 27 que eu vejo também um projeto importante para a nossa comunidade para a nossa economia de mostardas que é uma parceria do município junto a Caixa Econômica Federal que é para orientação e acessoramento na formalização de operações de risocrédia com isso daqui meus colegas vereadores o município vai ofertar para a Caixa um servidor público que vai passar por um curso junto a assessoramento da Caixa Econômica que vai vir para o município ofertar microcrédito até no valor de 15 mil reais possível pagamento de 24 parcelas para os microempreendedores do setor formal ou informal adquirir equipamentos matéria-prima e também fazer capital de giro ou melhoramento de infraestrutura do seu negócio uma linha de crédito de 15 mil reais então sem dúvida nenhuma vai ser um ganho para a economia um aquecimento da economia do nosso município de Mustardas com a aprovação dessa iniciativa dessa proposta de lei o outro projeto de lei também que eu quero destacar é o superávit do ano de 2011 do poder executivo de mais de um milhão de reais 1 milhão 493 mil 663 reais 92 centavos que serão abertos no orçamento deste ano também novas ruritas e também trocado verbas de diversas secretarias conforme estão aqui principalmente focando na renovação da frota municipal folha de pessoal e aquisição de saibos para as estradas vicinais e também de ruas do nosso município dentro do projeto número 28 do poder executivo o projeto de lei número 29 na qual a gente destacava já semana passada aqui na casa legislativa era o debate que o poder executivo vinha traçando com os novos conselheiros tutelares que é uma reivindicação antiga desde 2006 2004 não houve correção na reposição dos vencimentos dos conselheiros tutelares hoje o município está em anexo com o impacto financeiro tem condições sim está propondo isso inclusive oferecendo um valor real de 32,3% salário passando de 681 se eu não me engano para 900 reais mensais o líder também pediu para ser aprovado em regime de urgência até mesmo porque o projeto vem já com o artigo número 4 prevendo o retroagir de seus efeitos a partir de 1º de janeiro e para a folha de pessoal deste mês já for contemplada essa iniciativa então seria essa a colocação obrigado continua em discussão a pauta vereador Gilberto Pacheco com a palavra a minha indicação para para o município adquirir um palco móvel a promesa a promesa a promesa o verão cultural acho que pode se tocar isso é uma coisa que na cidade entendeu os filhos acho que isso é uma coisa para utilizar não ter aqui o município só de um só um pacão ali para ficar ali acho que sim isso é muito importante fazer as filhas de pau para continuar a discussão vereador André Cabal então antes de passarmos a hora do dia vamos colocar o pedido do líder do bancado do PP o vereador Alexandre que seja votado em urgência os três projetos do Legislativo 33, 34 e 35 e 36 e 37 do Poder Executivo posso colocar em discussão todos os cinco estão está em discussão os aonde o pedido de urgência dos projetos 33, 34, 35 36 e 37 vereador Alexandre quer palavra o senhor presidente hoje nós que a gente tem colocado as vezes assim na vereadora eu não gosto de ser colocado nós somos vereadores de oposição mas vem tratar sobre o pedido de urgência esses projetos que vem com a reposição dos servidores com o aumento real dos servidores que os servidores do município tanto lutam para prestarem um serviço para prestarem um bom serviço para a nossa comunidade assim como eu até minutos atrás o servidor estava de férias descansando no balneário ele estava lá ajudando fora de horário para que o andamento dos trabalhos para que nossa comunidade seja bem assistida então isso aí não tem palavras não tem o que posso fazer para esses servidores para pagarmos digamos assim o que eles vêm fazendo para essa comunidade então esse pedido de urgência é de grande valia os servidores merecem a reposição merecem o aumento merecem mais até né vereador então não tenha dúvida que a gente está à disposição e faz esse possível e esse esforço para que seja votado hoje e esses servidores recebam no final do mês este aumento do salário real e essa reposição é esse presente no espaço para ele continue a discussão o pedido de urgência dos projetos de lei do projeto executivo e da lei da autista não havendo interesse e mais o vereador discutiu coloca em votação o vereador de permanecer sentado aprova se colocar de pé rejeita aprovado por unanimidade o pedido de urgência dos projetos 33 34 35 autoria do poder legislativo e do poder executivo antes da suspensa reunião por 5 minutos para as comissões de utilizações parecidas então retomando o nosso trabalho passarei uma matéria da ordem do dia com 15 minutos para cada vereador discutir projeto de lei do número 19 processo 22 aprova o calendário de eventos do município e dá-nos providências o projeto de lei tem parecer favorável das comissões pertinentes o processo 22 de número 12 projeto de lei 19 de número 12 de autoria do poder executivo está em discussão então está em discussão o projeto de lei 19 de número 12 de autoria do poder executivo não havendo nenhum discuto coloca em votação o vereador que permanecer sentado aprova e colocar de pé de jeito aprovado por unanimidade projeto de lei número 20 processo 23 autoriza o poder executivo a renovar locação de prédio com dispensa de licitação e da outra providência o projeto de lei tem parecer favorável das comissões pertinentes e também o laudo técnico de avaliação o processo 23 de 2012 projeto de lei 20 de 2012 de autoria do poder executivo está em discussão não havendo quem o discuta coloca em votação o vereador que permanecer sentado aprova e se colocar de pé rejeita aprovado em votação em votação Obrigado. O projeto de lei nº 21, processo 24, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispenso de licitação e da outras providências. O projeto de lei tem parecer favorável às comissões pertinentes e também laudo técnico de avaliação. O projeto de lei nº 21, de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. O projeto de lei nº 21, de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. O projeto de lei nº 22, de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. O processo 25, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispenso de licitação e da outras providências. O projeto de lei tem parecer favorável às comissões pertinentes e laudo técnico de avaliação. O processo 26, de 2012, do projeto de lei nº 23, de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. O processo 27, de 2011, do projeto de lei nº 21, de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. O projeto 28, de 2012, de 2012, de 2012, de 2011, de 2012, de 2011, de 2011, de 2014, de 2012, de 2012, de 2012, de 2012, de 2011, de 2011, de 2012, de 2012, de 2012. Projeto de lei nº 23, processo 26, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e dão providência. Projeto de lei de parecer favorável das comissões pertinentes e também laudo técnico de avaliação. O projeto de lei, processo 27 de 2012, projeto de lei 24, processo 29 de 2012, projeto de lei 26, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Processo 26, projeto de lei 23, autoriza o Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, o coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova e se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei 23, autoriza o Poder Executivo. Projeto de lei nº 23, autoriza o Poder Executivo, está em discussão. Projeto de lei 24, processo de lei 27, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a realizar contrato de prestação de serviços hospitalares. Projeto de lei tem parecer favorável das comissões pertinentes. O processo 27 de 2012, projeto de lei 24 de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Vereador Moisés, com a palavra. Sou presidente, colegas vereadores. Projeto de lei nº 24, autorizando o Poder Executivo a firmar, renovar o contrato, juntamente à Sociedade Ineficiência de São Luís de Mostargo, e ao nosso hospital São Luís, para o plantão 24 horas. Eu quero aqui deixar registrado o belo trabalho que a secretária Nelly e toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde faz frente a esta pasta do município. Quando se fala em saúde, vereadora Nelly, a administração do Partido Progressista sabe fazer um bom trabalho frente a esta pasta, juntamente com o PTB e o PSDB. O município vai aplicar no plantão 24 horas, juntamente com o Hospital São Luís, 720 mil reais e 720 reais ano. Neste ano, 2 mil e 1, sobre a gente. O valor mensal vai ser repassado por um valor de 61 mil e 60 reais. E mais também os 12 mil referentes ao atendimento do raio-x de urgência. Já que o raio-x eleitivo é mantido pelo município. E a gente está acompanhando na grande mídia a regulamentação, a sanção presidencial da Emenda 29, que tramitou durante 10 anos no Congresso Nacional. O vereador Paulo já foi secretário de saúde e acompanhou durante também toda essa discussão da regulamentação da Emenda 29, que determina o Estado repassar 15, 12% aos municípios e o município aplicar 15% de saúde. O nosso município de Lustardas aplica, senhor presidente, 22,5% de saúde. 22,5% de saúde. Muito além dos 15% que é previsto na Constituição Federal. Então, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade e fazer esse registro aqui na noite de hoje. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. O projeto de lei 24 de 2.022 de autoria do Poder Executivo. O vereador entrega a palavra. Obrigado. 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 Presidente, vereadores, vereadores. Eu vou fazer um exemplo só para tentar ainda colaborar um pouco mais com a sua explanação a respeito do projeto. Eu acho que cabe ainda dizer que foi dado um reajuste de 10% para o local, para o serviço de 24 horas e tal. Mas, até para aproveitar o que o senhor falou da questão da obrigatoriedade dos lindos, de aplicação de saúde, que bom seria, vereadores, se o Estado e a União fizessem igual ao que o município de Gustavo das Fases, de onde tantos outros municípios fazem. Eu posso citar que o município de Panambi, por exemplo, também é administrado pelo Partido Progressista. O município de Panambi é investido 33% para essa União de Saúde. 33%. Se a União e o Estado, durante o município, que é a obrigação deles, que o Estado é 12%, e da União 6%, se eles cumprissem isso, já nós estaríamos em um outro patamar no atendimento de saúde no país. Porque a gente fala muitas vezes, e é claro que seria o melhor, mas não é a política de saúde que existe hoje no país. A gente fala, seria muito bom se tivesse um cardiologista, o que não sabe, seria melhor ainda se tivesse um traumático, se tivesse tantas outras especialidades, né? Porque a medicina hoje, no caminhar, na evolução da medicina, nós hoje estamos tendo médico e especialista na mão direita, médico e especialista na mão esquerda. Está indo nesse sentido a medicina. Mas se o Estado e a União aplicassem os valores que são obrigados para a Constituição Federal, a nossa realidade seria outra. Enquanto não houver, graças ao Paulo, já conversando sobre esse assunto, várias vezes, e eu digo sempre a mesma frase, que, enquanto não houver, por parte da União e do Estado, o entendimento que as pessoas, o povo, a comunidade mora no município, eu moro em Mostar, mas eu não moro no Rio Grande do Sul, eu não moro no Brasil. O Brasil e o Rio Grande do Sul são coisas que não são palpáveis. Eu não consigo chegar a ter acesso, eu enquanto pessoa do povo, comunidade, eu não consigo ter acesso ao governador para pedir que ele marque uma consulta agora ao prefeito, ao secretário de saúde, eu tenho acesso. Os meus problemas eu vivo dentro do meu município, não é dentro do Brasil, não é dentro do Estado. São entidades que a gente não consegue visualizar, vivenciar. Nós vivemos em um Estado, os trabalhos, os problemas estão ali. Eles batem na porta, o prefeito, o secretário de saúde ou todas as outras áreas, mas saúde é a que nós estamos falando aqui. Se a União aplicasse os 6%, eu não tenho o número exato, mas pelo que eu sei, me recordo de cabeça, aplica pouco mais do que 2% em saúde. Se aplicasse os outros 4 que faltam para comportar os 6, a nossa realidade seria muito... Não aconteceria, o que aconteceu hoje, eu encontrei agora há pouco tempo com um amigo nosso, um amigo que temos em comum, que está em um Estado de Saúde difícil, sair de ambulância de manhã, chegar no Hospital Conceição, porque foi chamado ao Hospital Conceição, chegar no Hospital Conceição, medir a pressão, medir a febre, não, está bem, volta para casa. Tendo um diagnóstico muito acima do que febre e pressão alta. Voltar, então daqui a 4 dias a gente vai ver, vai reavaliar, vai te chamar de novo. Aonde é que essa pessoa vai reclamar? Ela vai reclamar na Prefeitura, não vai reclamar lá no Governo do Estado, na Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Mas essa é a política de saúde que o Estado e a União têm. Não é dos municípios como os Estados, por exemplo, que atolica 50% a mais do que é obrigatório aplicar. Agora, eu tenho, e não há novidade para ninguém isso, porque sou, procuro ser, às vezes não consigo me fazer entender, mas estou claro, tenho que ser o mais taxivo dos meus posicionamentos. E quero dizer que, mais uma vez, mais uma vez, eu vou votar favorável ao projeto, obviamente. Vou votar favorável ao projeto, mas, mais uma vez, nem o Executivo, nem o Hospital São Luís de Gustavo se digna a mostrar a prestação de contas do hospital para o trabalho de milhares. Nós estamos hoje aqui, votando ao escuro, 720 mil reais para o Hospital São Luís de Gustavo. E todos os problemas que acontecem no Hospital São Luís de Gustavo, que não é da Prefeitura, a culpa é da Prefeitura. Quem paga o preço é a Prefeitura. E hoje, mais uma vez, eu somo as decepções com relação ao atendimento também no Hospital São Luís. O funcionário da Prefeitura hoje, eu organizei essa área, estava acompanhando o caso, o funcionário da Prefeitura hoje teve que pegar o seu próprio carro e ia para a colégia, ele teve que ir no Hospital São Luís por um bom período do dia e tinham duas ambulâncias disponíveis, tinham dois casos que eram passíveis de remoção exclusiva dele e o hospital não liberou a ambulância porque tinha só duas ambulâncias. Tinha só duas ambulâncias. Então, quer dizer, se dá um acidente e tem cinco pessoas para ser transportada, tem três ambulâncias, não é ninguém. Mas aí, o senhor que é motorista da Prefeitura e presta serviço no plantão de quatro horas, de quem é a culpa é da Prefeitura. Quem é que libera a ambulância é o Hospital São Luís. De quem é a ambulância é da Prefeitura. Quem é que paga a conta é da Prefeitura. Quem é que libera a ambulância não é da Prefeitura. Então, mais uma vez, eu voto para o horário, óbvio que eu voto para o horário, até porque não temos outra opção. Não temos outra opção. Mas, lamento, que mais uma vez nós não saibamos quanto o Hospital São Luís de Mostrares arrecada e quanto o Hospital São Luís de Mostrares gasta. É uma pena isso. Até a festa da igreja, de qualquer igreja, sai publicado no jornal que falamos que arrecadou tanto e gastou tanto. Nós estamos dando 720 mil reais dos cofres públicos para uma instituição e não sabemos quanto essa instituição arrecada e quanto ela gasta. E quem paga a conta é a Prefeitura. E quem leva a curva também somos nós, aqui, vereadores. Porque se lá a ambulância não sai, a curva dos vereadores que não fazem nada, a curva do prefeito está lá de graça e cruzada. Mas vamos votar para o horário. Espero que um dia, um dia, na próxima legislatura, porque agora não vamos votar mais projetos iguais a esse, na próxima legislatura, as prestações de contas que estavam bem junto, e com os projetos para os vereadores aprovarem, para que a gente não vote nada no escuro e sem saber o que está acontecendo. E só para, ainda mais, não, são só os 720 mil reais. Tem mais um repasse, de 12 mil, e é o reforço do perão que todo o horário que tem que votar no hospital. Então, nós, este ano, vamos repassar para o hospital 733 mil reais de um orçamento de 20,5 mil reais. Como dizem no Facebook, fica a dica. Fica a dica. Obrigado. Continua em discussão. o projeto de lei 24 e autoridade do Poder Executivo. Diretor Palma, com a palavra. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público, eu peço dispensa a saudação do que eu lhe fiz anteriormente. Quando eu ouvi falarem na área da saúde, realmente eu quero colaborar com os colegas que me despediram, mas dizer que realmente a saúde é um buraco sem fundo. E os governos não estão preocupados, eu quero só fazer um adendo, quando falaram do governo federal, ele foi feito uma lei, a 49,29, para obrigar o município a gastar 15 minutos, não gasta como nós sempre, gastamos 22, 25. Quantos colegas? Até 23, fica agora. O Estado, o obrigado, o Estado, agora está 12, que gastava 2. Quando fui secretário, o Estado foi nos devendo praticamente tudo e nós tínhamos que arcar com aquilo que nós tínhamos. Tinha no orçamento 300, 400 mil na época e nós não recebíamos nada. A emenda 29, nada mais foi do que o governo federal se desobrigar de não pagar nada. E dá um do ano passado mais a inflação. É triste. Eles arrancaram todo o nosso dinheiro no governo central e mandam uma conta corta para nós. E o pior, meu vereador, André, é para colaborar que eu falei. O triste é que nós temos que ter 24 horas, senão nós não pudermos a nossa complexidade, a média, a baixa, a alta. Nós não temos direito ao repasse das verbas vinculadas. Nós não temos direito à PSF, nós não temos direito à farmácia básica, nós não temos direito a tratar das nossas restantes. Por que nós temos que comprar o plantão 24 horas, senão a secretaria tinha que ter o plantão 24 horas. Eu não pude fazer o plantão 24 horas que era o meu sonho. Por que o hospital tem uma conta e tu fecharia o hospital. O ideal seria a saúde ter coragem de botar o plantão 24 horas. E realmente esse dinheiro pagava o profissional. Mas também tu vai montar um atendimento 24 horas com esse dinheiro tranquilamente, mas os todos de raio de estilos que o raio de estilos é nosso. Não poderíamos mas vamos fechar um hospital que é centenário e que o povo já acostumou a ir para ali. Mas o obrigatório é menos tempo que ter o 24 horas e menos tempo que comprar qualquer preço. Se não, se o hospital descobrar muito no nosso plantão 24 horas é melhor. Nós temos que mandar o nosso plantão 24 horas. É triste. Nós temos um problema tão com o anzol no curso. É verdade? Então, quando fala da zero vinculada, eu fico olhando assim, nós estamos a governança, a presidenta hoje, então vamos economizar 70 milhões. Oba, faz um marley para matar nossa gente, humilde. Eles não se obrigam da nada. É bilhões de corrupção. por isso que eu vivo descontento do político. Eu vi uma frase da minha assessora, que é brava as pessoas de bem, abandonarem, porque os ligaretas vão assumir as posições, mas a gente vê tanta injustiça, tanto sofrimento, que é revoltante. Na pausa, presidente, eu gostaria de ter se feito com o nosso pastor, continuem em discussão, continuem em discussão o projeto de lei 24 de autoria do poder executivo. vereador Júnior, com a palavra. Presidente, eu vou manifestar alguma coisa em relação a esse projeto. Até, tipo, de tentar esclarecer, estudar, a gente, às vezes, a gente fica falando-se em algum projeto, dando números de projeto e votando, e a gente, a comunidade, fica com pouco conhecimento em relação à matéria. de cura. Então, a gente sabe, vereador Paulo, o senhor documentário, vereador André, vereador Moisés, a gente tem conhecimento de tudo isso aí, a gente tem conhecimento em relação a repassos de valores, eu não quero pedir o projeto, vereador, meu querido presidente Léo, a gente tem conhecimento que as ervas, os recursos de impostos arrecadados em cada município, a metade vai nível de governo federal, 25% vai nível de governo estadual, 25% do valor vai para o imposto do Estado, né, vereador Paulo, que mostrando o valor baixístico agotador. Então, a gente não tem dúvida nenhuma disso aí, nós, nós deveríamos, vereador Moisés, não me, vereador Paulo, me permito, vereador Léo, me permito que se eu saísse, se eu fugir da matéria, isso pode me puxar as orelhas, mas nós deveríamos, quando votaram nossos deputados, nossos representantes, deputados, senadores, nós deveríamos de reivindicar na sua grande maioria organizada para isso, é nessa reforma, essa reforma política, essa reforma fiscal, esses valores, perda do nosso, dinheiro nosso, dinheiro, digamos, que no município, nos Estados, não vá, 75% mais do que isso, a nível de governo federal e estadual, 24%, digamos assim, vereador Moisés, está numa partida do bolo, que isso volta para nós a gota a gota, e depois nós temos que ir lá e implorar por uma emenda parlamentar, que é o direito nosso, que é o dinheiro nosso, nós temos que ir lá e implorar por um dinheiro que está daqui. Então, é difícil isso aí, os colegas vereadores colocaram, o repasse, o repasse do município, para a saúde, é enorme, tem mais do que é obrigado a repassar, mas a nossa comunidade merece, precisa da verão global, porque foi colocado aqui, também batido na porta do prefeito, do vereador e do secretário, não tem o que fazer, não tem o que deixar a nossa comunidade assistida, mas também uma grande verdade, que o governo estadual e principalmente o governo federal, que eu já falei várias vezes aqui, que são governos de discurso, governos que falam muito, que fazem pouco, o governo federal fala absurdo em relação à saúde, e aonde é obrigatório investir percentual X, e ele investe menos da metade. Então, às vezes, a gente fica se perguntando, por que o governo federal não divulga tanta coisa, que não faz? Por que não divulga que eles têm a obrigação de investir 100% de saúde e não investe para eles? Por que não divulga isso? Por que não divulga isso a dívida do nosso SUS? É uma dificuldade para todos que precisam, em 90% da nossa comunidade, que precisam de usar o SUS e ficam presos a isso. Mas, diretores, trabalhos de governo, diretores da dita oposição, aqui, todos os anos, todos os governos, todos os governos, vêm pagando, vêm mantendo esse convênio com o hospital, todos os governos vêm pagando esse plantão 24 horas. O governador Paulo explicou, belíssimamente, dizendo que nós temos que ter um plantão 24 horas por causa das repassas das armas regular, mas, às vezes, eu venho aqui e digo que uma das coisas que eu acho errada, o meu querido presidente, mas aqui, a gente falou que era de 56 mil, se não me falha a memória, foi votado ano passado, deixando um aumento de 10%, o governador André hoje me estava colocando na reunião das comissões, que passou a 61 mil reais por mês para o hospital e a gente fala em valores altos, vereador Gilberto, valor 62 mil mensal para o hospital para manter o plantão, mas eu vou fazer uma colocação, vereador Gilberto, me refiro a vossa excelência aqui na minha frente, já fizeram um cálculo de quantos médicos pantonistas precisam para manter o plantão, vereador Paulo, para manter o plantão 24 horas do hospital? fizeram um cálculo, eu não estou aqui defendendo ninguém, eu só estou fazendo algumas colocações que a gente tem que fazer, fizeram um cálculo de 5, 3, 4 médicos para manter esse plantão 24 horas, fizeram um cálculo de quando ganhou um médico para fazer esse plantão por mês, cada médico, a gente tem o estimento dos salários médicos em torno de 9, 10, 11 mil reais para manter esse plantão, então, é o valor altíssimo que vai ser o valor, que é um de maior saúde, se torna pequeno, o vereador, meu Deus, então, eu vou resumir, está de parabéns, executivo municipal, pelo aumento do valor, teve um aumento de 10% ao repasso do hospital, e vou, e vou, e vou me solidarizar a todos os colegas vereadores, o vereador André fez uma colocação em frente que o hospital não presta conta e nós não podemos votar nesse misturo, eu, o senhor e o parceiro vamos atrás, o hospital deve, pelo que eu concluo, o hospital deve prestar conta, sim, ao executivo municipal pelos gastos, neste valor, que é repassado, a cobertura tem que prestar conta de tudo que gasta, e tenho certeza, tenho certeza que o hospital São Luís também, também, vem prestando conta, se não está prestando conta, vai ter que prestar, porque isso aí é uma obrigação. Concede uma parte? Eu acho que até o projeto... Foi um minuto, vereador, não precisa falar. Não, mas é bem rapidinho. Quem sabe, então, permanecemos com o projeto na casa, até para não ficar esse debate... Não, não, a saúde não espera, vereador, desculpa, a saúde não espera, não é, este valor tem que ser repassado, vai ter que ser repassado, o município tem que manter o plantão 24 horas, o vereador Paulo foi feliz na colocação, tem que ter o plantão 24 horas, então não tem como, só que o que tem que ser, que não tem nada a ver com isso aí, o que tem que ter é uma prestação de conta do que foi gasto com esse valor da prefeitura, o valor que é repassado, isso sim, isso tem que ser, e eu vou atrás, vou atrás, tem que ser, os colegas, os vereadores, são, o pessoal à base do governo, o executivo municipal deve receber, deve receber, se não mensalmente, entre 100 e 100 meses, o que é gasto, o vereador Paulo, o pessoal, vai informar com a senhoria, que realmente, todos os meses, é prestado por uma filha, mas não tem o outro, não tem o outro, não tem o outro, então, 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 vamos voltar, então, o hospital São Luís, repassa todos os meses, a prestação de conta, para o executivo, para receber o mês seguinte, então, é porque a gente fica preocupado, a gente fica preocupado, preocupado com as colocações, porque é um dia, um dia da nossa comunidade, que tem que ser esclarecido, mas, presidente, para encerrar, para encerrar, o nosso hospital São Luís, o nosso hospital São Luís, vamos deixar bem claro, na nossa comunidade, o nosso hospital São Luís, vem trabalhando, vem atendendo a comunidade, do jeito, do jeito que pode, a comunidade é parceira do hospital, sempre quando a presidência do hospital, fugiu para apoio, para que seja feito reforma no hospital, com churrasco, com pico, então, a gente sabe que, aonde se trata de saúde, vereadora Cecília, aonde se trata de saúde, se trata atendimento, da comunidade em relação à saúde, a gente sabe que os valores, são poucos, e saúde, requer, requer valores altíssimos, para ser bem atendido na comunidade, a gente, tem conhecimento e convicção do tipo, o hospital São Luís, vem atendendo, desde o possível, dentro das suas condições, bem atendido, com reformas, com reformas do prédio, então, a gente tem conhecimento disso aí, a gente sabe, manter um plantão médico, 24 horas no hospital, por ser uma cidade longe, de acesso a grandes cidades, os médicos, que cobram altíssimo, para ir manter o plantão, a gente sabe a dificuldade, isso aí, o hospital São Luís está de parabéns, pelo atendimento que vem fazendo, pelo que sei, pelo que sei, o hospital São Luís, protegeu belíssimo a nossa comunidade, e o poder executivo também, é de parabéns, pelo aumento de 10% do repasse, pagamento do plantão, 24 horas, para o hospital São Luís. era esse presente nesse espaço, muito obrigado. Continua em discussão, o projeto de lei 24 de 2012, de autoridade do Poder Executivo. Vereadora Maria Cicíria. Senhor presidente, eu, referente ao projeto, este projeto, projeto tão importante, para o nosso hospital São Luís, eu, ouviu atentamente, aqui dizendo, que não é feita a presença, tipo o vereador Paulo, que você foi muito feliz, pois a presença de conta, tem que ser prestada, para o Executivo, porque nós, aprovamos a lei, mas quem repassa a verba, é o Executivo. E essa presença de conta, conhecimento que eu tenho, que ela tem que ser feita, mês a mês, senão não recebe, para o próximo mês. E eu tenho certeza, que este repasse, que com certeza, é feito essa presença de conta, senão não tem como o hospital, Alfa e o Executivo. Então, só para deixar claro, que essa pressão de conta, com certeza, é feita. Então, nós aqui, nós vereadores, nós aprovamos a lei, e quem tem que repassar a verba, é o Executivo, porque a verba é o Executivo. Então, só para esclarecer, esse grande projeto, que eu acho que o nosso hospital São Luís, não pode viver sem a ajuda do município, porque não tem como ser presidente, e eu acho assim, que as pessoas que trabalham ali, merecem, merecem, ter mais um pouco, para ser melhor remunerado, que a gente sabe, que a dificuldade do hospital é muito grande, o Estado, o avião, deixa a desejar, para os municípios, e os municípios têm que ser melhor, não é, não é, não é, não é, esse que é o problema. E a gente está aí, fizemos parte da mesma comunidade, e estamos aí lutando, todos, e tem o que acontece, para o nosso hospital São Luís, a comunidade pega aparelho, estaria ajudando, todo mundo ajuda, e muitas coisinhas foram melhoradas, no nosso hospital São Luís, nós que somos da comunidade, soubemos disso, inclusive o atendimento, sempre, o hospital São Luís, montando, para ter o cantão, 24 horas, então, para as nossas encabeiras, que trabalham ali, todos os nossos funcionários, o pessoal da limpeza, enfim, estão sempre ali, estrenhados, trabalhando, e eu acho que, até por aí, esse projeto, vem, em boa hora, que o nosso hospital, precisa de ajuda, e quem era, que o município, pudesse ajudar, o nosso, mas, com certeza, no momento, eu quero só, estradecer, pelo conhecimento, que eu tenho, a respeito da verba, o projeto, da Ana Moisés, vai a votação, hoje sim, e não, não tem um porquê, de não ir, acho que ninguém aqui, falou, seria bom, depois, a gente está, só, até, com algumas coisas, e, não penso, que eu, seria isso, continuem, discussão, com o projeto, vereador Alexandre, vereadores e comunidade, vereador Júnior Pereira, vereadora Cecília, ninguém levantou, questionamento, aqui na tribuna, sobre a qualidade, do serviço, prestado, pelos servidores, sobre, sobre a qualidade, do serviço, prestado, pelo hospital, quando se fala, é claro, que o hospital, faz mensalmente, a prestação, de contas, do dinheiro, que recebe, através do poder executivo, que essa noite, vai ser aprovado, com reajuste, de 10%, totalizando, um valor mensal, de 61 mil, e 60 reais, que será, repassado, a partir da aprovação, desse projeto, por a nossa casa. Só que o que, pelo que eu entendi, que o vereador André, levantou, é a prestação, de contas, através do balancete anual, porque são feitos, vários eventos, a senhora mesmo citou, tem evento, de toda forma, tem rifa, tem galeto, tem todos os eventos, o que que é feito, com esse, resto, com aliás, com esse montante, de dinheiro, que soa-se, com o repasse, do poder executivo, municipal, que vem historicamente, de administrações, passadas, e vai seguir sempre, e outra coisa, vereador Júlio, o senhor questionou, tanto aqui, o valor, de um plantão médico, o dia, o mês, tem 30 dias, o plantão médico, pago, para o valor, pago, por plantão, para cada médico, são 1.200 reais, por dia, isso vai dar, no total do mês, 36 mil reais, restando, do valor repassado, mensalmente, pelo poder executivo, 25 mil e 60 reais. Obrigado, tem que ser mais, uma massa, sim. Obrigado, só para dizer, que o senhor está perfeito, é isso? Eu não quis, é que, eu disse sempre, às vezes, falam uma coisa, acham que faz, mas não fazem, mas é que tem, enfim, o que, o que, o que, eu decobrei, ali, pode escutar, pode escutar, a Cardona Cecília, pode escutar amanhã, a Cardona Cecília, na gravação, eu decobrei, disse, nem o executivo, nem o hospital, mandou, o valor seja, é óbvio, tem que mandar, a Cardona, só está mal informada, tem que mandar, se é nós aprovamos, como é que nós vamos aprovar? Eu quero deixar bem claro, que fique bem claro, aos que estão nos escutando, através da rede mundial de computadores, aqui, e que chegue, que já deve estar chegando, em tempo online, até porque deve ter, alguém do hospital São Luís, nos escutando, que o primeiro legislativo, tem, a função de fiscalizar, temos a função, de fiscalizar, e vereadora Cecília, me surpreende, a senhora dizer, que nós não precisamos saber, só um momento, só um momento, só um momento, por favor, vereadora, por favor, por favor, gente, que isso, então assim, é comum, é comum, toda e qualquer entidade, por livre e espontânea vontade, por transparência, por qualquer adjetivo, de, de, de destaque, que os senhores queiram, atribuir, a qualquer entidade, a prestação de contas, o balancete anual, que fique registrado, e que ouçam, o que eu estou dizendo, não ouçam, quiserem, e falarem, coisas que eu não estou dizendo aqui, quero deixar, esse registro, está gravado, e qualquer coisa, por favor, estamos aí, para amar os esclarecimentos, continuem a discussão, o projeto 24, muito obrigado, então, eu vou pedir ao meu presidente, que a sua cadeira, fazer minha discussão, presidente André, colega vereador, esse plano de tempo, eu até, sinceramente, me deixo meio surpreso, porque estava casinhando, tudo tão bem, e daqui a pouco, tudo com o mesmo interesse, o executivo, interesse de dar o dinheiro, no hospital, o hospital merece, que ajuda a nossa comunidade, e surge, um impacto tão grande, que eu confesso para vocês isso, e o que nós era hoje, que está discutindo, o poder executivo, está passando, que bom que está passando, é o nosso, 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 que está aproveitando isso, agora sim, essa preocupação, sim, que nesse vídeo está discutindo, era esse problema, quando uma pessoa, chega lá e não é atendida, o repasse de dinheiro, que bom, quanto mais dinheiro, nós podemos dar, melhor, agora, a preocupação é essa, quando se vem, como eu citaram o caso, de um ambulante, foi pedido ambulante, não foi, estava com duas e não foi, aí, sim, que é o problema, esse sim, esse, porque, aí eu já cansei, já tive, tive vezes que fui atendido, e tive vezes que não fui atendido, então, essa é uma preocupação, não me preocupo, que o dinheiro tem, que bom, se pudesse, repassar de 700 mil e 500, será que melhor aí, agora, a minha preocupação, é sim, o atendimento daquela pessoa, que precisa, que vai falar, precisando, quando tiver a falha, que tivesse a falha, que não for atendido, um paciente, essa sim, que tem que chamar eles aqui, para prestar conta, porque é que não atendido, aí, é que eu preciso, deles prestar conta, é para deixar de atender o paciente, ou não mandar uma ambulância, ela fiscal, fulano, em tal lugar, essa, é a prestação de conta, que eu preciso, obrigado. Então, é o processo 24, né, já, quase todos discutiram, agora, depois, pode ser mais ninguém, eu coloco ele, em votação, o diretor, que permanecer sentado, aprova, se colocar de pé, refeita, aprovado, por unanimidade, o processo 24, de autoridade, o poder de competir. Processo 27, processo 27, o processo 24. Projeto 24. Projeto 24. Projeto de lei nº 26, processo 29, de autoridade do Poder Executivo, autoriza outorga de concessão de direito real de uso. O projeto tem memorial descritivo da engenheira Tânia Maria Soares de Lemos e também ofício protocolado pelo pastor João Cláudio Gonçalves e pareceres favoráveis das comissões pertinentes. O processo 29 de lei nº 2. O processo 29 de 2012, projeto de lei nº 26, de 2012, do autoridade do Poder Executivo está em discussão. Com a palavra o vereador Borgiasso. Presidente, colegas vereadores, estamos aqui com essa proposta de lei, sobre a gente, eu vejo aqui membros da nossa igreja Assembleia de Deus, pastor Jorge, pastor Feliciano, demais componentes desta nossa igreja, evangelho, nosso município, onde o Poder Executivo acata um pedido do pastor representante desta igreja, o pastor Clóvis, também do Silmar Fernandes de Araújo, missionário, solicitando este terreno na praia de São Simão, de a qual a gente teve contato com o pastor Clóvis, também com o pastor Jorge, a vontade da igreja estender o seu trabalho social. E aqui eu quero deixar a minha cidade de forma bem rápida, o trabalho social que a Igreja Assembleia de Deus realiza no nosso município, também no município de Tavares, eu tenho pessoas da minha família ligadas a essa igreja, minha avó pertenceu à Igreja Assembleia de Deus, pastor Feliciano, e para mim é um momento único na minha vida, estar votando a proposta de lei, atendendo o que brilha nessa entidade, nessa igreja, que faz um belíssimo trabalho social, o senhor presente, reforço no nosso município. E com certeza a comunidade da localidade de São Simão, vai ser contemplada com a extensão do trabalho da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Então, com certeza, o projeto será aprovado por todos os nossos vereadores e aproveitem do frumo dentro dessa área, de benefício à comunidade de Mustardas, especialmente a comunidade da Praia de São Simão. Obrigado, senhor. Continua em discussão. Vereador Alexandre Pesquino. Senhor presidente, vereadores, comunidade, em especial a comunidade evangélica, que se faz presente nessa noite, cumprimentando o pastor Feliciano, eu quero cumprimentar aos demais integrantes da Igreja Assembleia de Deus. Parabenizar pelo trabalho que é feito do duplo da nossa sociedade e também destacar o trabalho, o pedido que foi feito, que o vereador Paulo trouxe o pedido da comunidade evangélica da Praia de São Simão e que foi repassado ao Executivo e que o nosso prefeito Marne teve acessibilidade, analisou e viu a importância de o Poder Executivo ceder um terreno para a construção de uma igreja para que vocês possam trabalhar, desenvolver esse trabalho que é comprovadamente de extrema importância para o núcleo familiar, para a nossa comunidade, para a sociedade de nosso município. Parabéns e muito obrigado. Continua a discussão. Vereador, entrega ao vereador Paulo. Eu peço. Eu quero dirigir ao pastor Feliciano, que estou testando ao Jorge, meu amigo, ao Wanderlei, a dona de Luiz, que está um trabalho que está ali ainda, ao Silmar, que é o missionário da Praia Nova, ao Gede Elson, meu filho do pastor João Costa, o Gede Elson, o Gede Elson é o que se formou com o Jorge do Rio Grande do Sul, o Gede Elson. Gede Elson? Desculpa. E dizer que, eu não me desço, com os vereadores, que, com o lado do Jorge, há bastante tempo, e com o Jorge, ele tem uma relação com a unidade, e o Jorge me ligava, disse, eu estou te incomodando, estou te incomodando, não é, como nunca, mas lembrar os vereadores, dos meus colegas, que em janeiro de 2010, eu protocolei aqui nessa casa, e foi enviado ao Poder Executivo, 14 de janeiro de 2010, que o Executivo se dasse a possibilidade da doação, de fazer um terreiro, doação de um terreiro, na Praia de São Simão, para a inauguração da Igreja da Assembleia de Deus. 2010, em janeiro de 2010, eu fiz isso. e coloquei na justificativa do meu pedido, que a Assembleia de Deus já atua na Praia de São Simão há mais de um ano, e isso lá em janeiro de 2010, então, provavelmente ter iniciado essas atividades, conforme o Jorge passou em 2009, e o pessoal lá, com o delega na igreja, tinha construído uma capela do terreno de um das pessoas que participam, de um dos irmãos lá que participam da igreja. e para encerrar, eu coloquei que nós que estamos no poder público, nós temos que incentivar esses meios de convivência social saudável, e que no meu entendimento, a igreja, seja ela qual for a igreja, é um dos melhores meios de convivência social saudável, porque lá está um vazamento, uma discussão, uma melhor convivência na família, e se não vivem na família, convivem na sociedade com todas as pessoas que o acompanham. Então, há muito, o Jorge, a gente está muito conversando sobre isso, o pastor João Flores, agora, depois do último, e desde que chegou na cidade, e nós, todos, o Jorge acompanha todo o trabalho que a gente tem em relação a isso, e eu tenho certeza a todos os outros vereadores, o Eduardo Paulo, também, que é esse pedido, o Jorge André, e todo mundo, não, não tem problema, mas, a demora, a demora nisso, nós estamos lá, em Caneiro, em 2012, dois anos, dois anos completados, se deve todo a esse processo que nós estamos fazendo, o licenciamento, dados dos loleários, e a dificuldade de São Simbópolis é que os 300 metros, a linha dos 300 metros, ela fica praticamente naquela, o senhor que é veranista da praia, como eu, fica praticamente naquela, na linha de dunas que tem atrás do baldeário, ali atrás do mercado da Boa, por exemplo, para ficar mais fácil de localizar, então, a gente está, tem muita dificuldade de achar um terreiro, disponível dentro dessa área, então, que não ficassem os 100 metros, e também não ficassem fora dos 300, para não ter maiores problemas com a questão ambiental, mas, essa vontade de discutir sempre existiu, porque também, o pastor de Luiziano, os demais membros da igrejação podem testemunhar isso, a administração sempre pode, sempre que é possível a ela, a alcança e a ter os dirigidos que todas as igrejas fazem ao preferido, então, eu fico feliz de como ele é como vereador e ter podido participar, junto com todos, que mais através dos solicitados fizeram esse treino também, dessa conquista, que não é da igreja, que não é da igreja, sem o resto de outros, e é da comunidade da Praia de São Simão, que vai ter um espaço saudável para conviver assim como outros que já existem na praia. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje aí, eu tenho certeza de todos os perigos que se favoraram do projeto, e que o ar, a feira já vai virar lei, e vocês já vão poder votar lá no fevereiro o que tira para conseguir ele, eu sei que está todo comprado já, e se terem ele, eu vou lá, e se terem ele, e se terem ele, funcionando, de uma reina legal para todos que participam dela. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto TV26. O vereador Paulo, imperialista e quase morador da Praia de São Simão. Senhor presidente, senhores vereadores, público, e os outros, e a história, com as suas presenças, os amigos, eu sou obrigado a me clarecer algumas coisas. Sou de pena de eu ser mais entendido e dizer que eu estou com o processo político, e no meu caso, eu sempre digo, quando eu entro naquela porta, o meu partido é um sábado. Então, para deixar claro o que aconteceu, estou até com vergonha, a senhora me desculpa. Quando fiz a indicação nessa casa, e até porque, quando eu faço uma indicação, em qualquer situação, eu vou à procura do problema, sempre. E eu não prometo nada que eu não tenho certeza. E diversas vezes, nas vezes, eu estive com o prefeito, não sabia que o maior senhorias tinha o protocolado pedido lá. Por isso que eu estou dizendo que eu não sou de mentira e também não quero ser mal entendido. Nas vezes, que cheguei lá e cobrei do prefeito, não foi uma vez, ele me disse, agora, eu me entendo do lado da tua casa, eu digo, que bom, que Deus vai para mais perto de mim. Eu não sei se numa senhoria estudar, mas eu comprei da igreja com qualquer outro pessoal para não dizer que eu quero mesmo. Ele adorou a feira, mas ele me levou na brincadeira e, por certeza, se o executivo me disse que era médico mesmo, mas ele me encheu a bola. Eu só quero que esteja claro que não quero a unha esquerda ter a solução e a lei que está assim. Então, obrigado. Continuem, com o projeto de lei 26. Sendo em 2012 e autoria do Poder Executivo. Diretor Júnior. Pode falar, conceda a parte precisamente para o presidente não precisa nem dar o relógio mesmo, um minuto só, sequer. O vereador Paulo até vejo se isso vai dizer aqui, mas nós não entendemos, o vereador. A gente fez o projeto de doação terreno para a igreja, o pastor aqui, o ministro Jorge, e a gente, nós, nós vereadores da comunidade que tem o prefeito, todas, comunidade de constatos, comunidade de trabalho, e nós temos um conhecimento belíssimo, importante trabalho que a igreja vem prestando às comunidades e um belíssimo trabalho, eu vou pedir a tia, pastor Jorge, que a gente conversa mais, de juntas mais as famílias. Então, a gente sabe que as igrejas, não vou dizer sobre a igreja que o que a Nossa Senhora faz parte, mas todas as igrejas vem, eu gosto de saltar o trabalho que presta às famílias, porque a gente sabe que, penso eu, e tenho convicção disso, que a família hoje, a família é a base de tudo. Na família, vereador Paulo, a gente começa o nosso aprendizado, começa ali o respeito com as pessoas, o respeito com os colegas, o respeito com todos. Então, a base de tudo é a família. E a gente sabe, tem conhecimento que as igrejas, vocês, principalmente também, a igreja, vem fazer um trabalho belíssimo de valorização da família. Então, está aí nada mais correto, nada mais justo do que a igreja construa um templo na localidade da cidade de São Simão e a gente fica fazendo, vereador Paulo, a gente fica fazendo parte, ajudando o tempo possível para que isso se torne uma realidade e a igreja está de parabéns, principalmente, vou repetir as palavras do colega vereador, principalmente a comunidade de São Simão. Então, está aqui o nosso registro e obrigado pelo presente de todos. Continuem a discussão. projeto de lei 26. A vereadora se entrega a palavra. Senhor presidente, só para não nos perder, eu quero que, em primeiro lugar, para parabenizar e dar as boas-vindas a essa casa legislativa em nome do pastor Feliciano, o Jorge, o pastor João Cosme, que nos faz presente hoje, saudar todos os demais membros da igreja, Assembleia de Deus, por essa noite nós estamos aqui voltando esse terreno para que vocês possam construir lá sua sede, sua igreja, muito importante, muitas vezes, eu já participei de diversos eventos da Igreja Assembleia de Deus, sempre que eu posso estou presente e sempre assim a gente vê a motivação das pessoas naquela igreja, onde passo muitas coisas boas para nós e bem a pouco tempo a gente teve aquele grande evento lá nos Seixeiras, que nunca arrepiaram qualquer um que lá estava, então, muito importante a gente estar aí, vamos aprovar e com certeza vocês vão poder construir lá a igreja para que possa atender aquela comunidade que fica mais distante aqui na sede, né? Seria isso, senhor presidente, só para justificar o voto, só para orar que sejam bem-vindos lá na sala da verdade. Continua em discussão o projeto 26, vereadora Nelly, com a palavra, Boa noite, colegas, presidente, até, também sou favorável, acho lindo o trabalho que a igreja da Géria faz, participo muitas vezes, vocês trazem a família, né? presente na igreja, trabalham, isso, os jovens, eu participo muito lá na Sardão na igreja da Marivane, acho muito lindo do trabalho da Marivane faz, vocês pastores estão de parabéns por essa, mais uma conquista de vocês, com o prefeito continuem a discussão o projeto de lei 26, eu estou dito por o vereador Gilberto, senhoras e senhoras e senhores, esse dia, eu estive visitando a igreja pela primeira vez, saí de barra, identificado, juntamente com a minha esposa que eu estive lá, gostei muito da barra, nesse dia, eu estou nos pastores da região, eu só não estava o irmão, o que estava fazendo o culto aqui do trabalho, mas foi lá, isso aí está identificado, eu acho que a igreja do Marivane está perto do serviço, excelente da nossa comunidade, um igreja que trabalha sério, a gente vê tantas igrejas aí, trapaça, hoje em dia, a igreja do Marivane, graças a Deus, uma igreja limpa e sério, muito obrigado. Coitinho, deixa eu agora isso ali, acho que agora só falta ele mesmo, então, o meu vice-presidente que a sua mataria, o presidente, o que eu quero é que os vereadores e o que eu quero ter, meus parabéns, que eu faço bem muito o meu terreiro lá, e eu, demorando ali, que eu estava fazendo a conta, quantos metros quadrados eu tive o terreiro, aí são 450 metros quadrados, dividi por 10, deu 45 metros para cada um, 45 metros cada vereador e deu 45 para o prefeito. Acho que não tem problema agora, assim, porque ele não tem como, não, 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 Todos nós temos esse interesse Que a igreja construa Na praia de São João Principalmente Um dos vereadores que agora está quase Morando na praia de São João Eu vi uma placa até na frente da casa Dizendo que vende-se esse sítio Acho que já está morando lá mesmo Eu não consegui ver o preço Eu passo para vocês Cuidado gente Como todos falaram sobre o projeto Cada um tem 45 metros Coloca o item em votação O vereador que permanecia sentado Aprova-se com o KDPR Aprovado por unanimidade Obrigado Projeto de lei número 2, processo 33, de autoria da mesa diretora, concede percentual de revisão geral anual, artigo 37 e 510, da condição federal, aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos e as pensões aposentadas, pensões do poder legislativo. O projeto tem parecer favorável às comissões pertinentes, sendo que o percentual é de 3,93% de reposição salarial. Em regime de urgência, o processo 33, de 2010, Projeto de lei 002, de 2012, Projeto de lei 002, de 2012, de autoridade do Poder Executivo, está em discussão. O Poder Legislativo está em discussão. O projeto 33, de 2012, Projeto de lei 002, de 2012, de autoridade do Poder Legislativo, está em discussão. O vereador Gilberto, não. Então, vamos para votação. O vereador quer permanecer sentado, aprova-se, colocar de pé, projeito, aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Obrigada. O projeto de lei nº 3, processo 74, de autoria da mesa diretora, concede aumento real aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos e às pensões aposentadas e especialistas do Poder Legislativo, um valor real de 5,7%. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões pertinentes. Em regime de urgência, o processo 034, de 2012, projeto de lei 003, de 2012, de autoria do Poder Legislativo, está em discussão. Não há interesse em discutir o coloque em votação. O vereador de permanecer sentado, aprovo e se colocar de pé, vejeito. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei 003, de 2012, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei nº 4, processo 35, de autoria da mesa diretora. Concede aos exercentes de mandatos eleitivos, vereador, prefeito, vice-prefeito, aos demais reis políticos, chefe de gabinete e aos secretários municipais, a revisão geral de que trata a lei municipal nº 23, 95 e 25, de março de 2008, um percentual de reposição de 3,93%. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões pertinentes. Em regime de urgência, o processo 35, de 2012, projeto de lei 04, de 2012, de autoria do Poder Legislativo, está em discussão. Não há interesse em discutir o coloque em votação. O vereador de permanecer sentado, aprovo e se colocar de pé, vejeito. Aprovado por unequidade, o projeto de lei 004, de 2012, de autoria do Poder Legislativo, de urgência. Projeto de lei nº 29, processo 36, de autoria do Poder Executivo, altera a lei municipal 10, 98, 19 de outubro de 1994, que trata da política municipal dos direitos da criança e do adolescente, elevando o vencimento mensal dos conselheiros para R$ 900,00, anexo o impacto financeiro e o parecer desfavorável das comissões pertinentes. Em regime de urgência, o processo 36, de 2012, projeto de lei 29, de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. O vereador André, com a palavra. Presidente, só para destacar, presidente, que desde 2004, os conselheiros tutelários não recebiam nem a reposição salarial, nem o índice da inflação. O prefeito abriu uma discussão com os conselheiros, abriu um processo de negociação e conseguimos, o vereador Paulo, não é ainda, primeiro que não é o desejo dos conselheiros, mas também não é, vamos dizer assim, a vontade máxima do Executivo, mas chegou a um valor que representa um aumento de 32,13% de vencimento. E a gente teria que fazer, como é que é o cálculo da inflação nesse período, para ver o que isso representa de reajuste, o que representa de reposição na inflação, mas eu acho que se evoluiu bastante. Há já visto que se passaram seis, oito anos, oito anos, oito anos sem os conselheiros receberem um centavo de reajuste ou de reposição para a inflação. Esse valor tinha sido, estava no lançamento, tinha sido orçado para que eles pudessem receber esse reajuste este ano, tanto que não estamos fazendo nenhuma modificação aqui em LDO, reembolsamento anual, para que isso possa acontecer neste momento. Então, essa era a vontade do Executivo, e com a abertura deste diálogo, deste canal de diálogo com o Conselho que está lá, pôde-se chegar até este valor. Não é ainda, como eu disse, repito, o que é de vontade dos conselheiros e não é também o que é de vontade do Poder Executivo, mas é o que se permite neste momento. Então, eu só queria fazer esse registro e dizer que um justo, muito justo, que os conselheiros neste momento possam receber esses 32,13% de reposição de reajuste, porque trabalham, tem um papel fundamental na nossa sociedade, e o Poder Executivo está atento a isso. Tanto que foi a administração passada deste partido que está no modelo hoje, e o meu partido que está no modelo hoje novamente, que deu o último reajuste aos conselheiros do Dela Vista. Então, só para fazer esse registro, muito obrigado. Continua em discussão com o projeto de lei nº 29 de 2012 de autoria do Poder Executivo. Em imagem que eu coloco em votação, o vereador que permanecer sentado, aprova e se colocar de pé e de jeito. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei nº 29 de 2012 de autoria do Poder Executivo e elegido de urgência. Aprovado por unanimidade, a luta, aprova e a luta do Poder Executivo e elegido de79 de autoria do Poder Executivo. Obrigada, senhora, senhora. Aprovado por unanimidade, a reabilidade da luta do Poder Executivo e elegido de da Luthor Aconte, Atenção, senhor. Projeto de Lei nº 30, processo nº 37, autoria do Poder Executivo, alterna a redação do artigo 1º da Lei Fiscal nº 2395, de 25 de março de 2008, estabelece índice para revisão geral anual e para aumento real dos vencimentos dos subsídios dos servidores, dos proventos aposentados e das pensões do Poder Executivo. O parecer vem com um impacto financeiro em anexo e os pareceres favoráveis às comissões pertinentes. O processo nº 37, de 2012, Projeto de Lei nº 30, de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Vereador Moisés, com a palavra. Senhor Presidente, a matéria do que está proposta, já comentava na distribuição da pauta, e nós da bancada governista não podemos deixar de vir aqui e comemorar juntamente com o prefeito Márcio, minha colega e servidora municipal, colega e servidora, vereadora Alexandre, vereadora Mili, assim como eu e hoje, meu colega vereador André, que é a nossa bancada progressista aqui na casa, servidora municipal. Como eu lá com o prefeito, o compromisso dos resgates propostos lá no plano de governo durante a campanha, com o nosso funcionalismo público municipal. Foi assim no primeiro ano da nossa administração, no segundo ano da administração, com o resgate do Vale Alimentação, onde o prefeito Márcio foi o mentor vereador Paul Pereira. Do Vale Alimentação, nosso funcionalismo público, lá na outra gestão, na primeira gestão com o prefeito, onde se concedeu com a alimentação de R$ 50,00, até quem ganhava R$ 50,00. Depois, necessitou do prefeito retornar de novo à prefeitura para resgatar e ampliar aquele programa de benefício ao servidor público municipal, onde hoje duas categorias ganham. Uma R$ 100,00 e a outra R$ 75,00, com a alimentação. E um compromisso maior ainda de se recuperar não apenas a perda salarial, porque a perda existe lei de SADA, que é uma obrigação de recuperar o aumento real ao servidor público principal. O ano passado está usando 1% e este ano estamos usando 5,07%, valor real. Para alguns, pode dizer que é pouco. Não, é sempre bem. O funcionário sempre merece e quer ganhar. O nosso servidor público, que eu disse isso recentemente na tribuna, é um servidor exemplar que orgulha o nosso município pelo seu trabalho e todas as secretarias. Está aqui o Arigo, também funcionário público municipal, na área da saúde. Está aqui a agente comunitária. Então, seu presidente, hoje é um momento importante para o nosso nacionalismo, onde está recebendo o aumento real, de um projeto, de um processo que está começando, vereador Fompe, começou ano passado com 1%, este ano 5,7%, e eu tenho certeza que essa política de aumento salarial vai continuar. Junto a isso, está aqui anexado o impacto financeiro, que controla o compromisso e a responsabilidade que a atual administração tem. Porque quando não se dá, é porque realmente não tem informações. Hoje o município se dá no aumento real, porque se comprova-se com o impacto financeiro, numa projeção de 3 anos para frente, não vai ter prejuízo nas finanças públicas municipais. Por quê? Não adianta se dar hoje e se tirar amanhã. Então, hoje o município está dando um valor real dentro daquilo que se pode. mesmo no ano de 2012, previsão para 2013 e previsão para 2014. Então, é uma conquista do funcionário por municipal e é uma conquista onde nós, vereadores municipais, vamos aprovar por unanimidade essa iniciativa do prefeito Maio. E repito, está de parabéns a sua administração. Obrigado. Continua a discussão. O processo 37 de 2012, o processo 37 de 2012, o processo 37 de 2012. Vereadora Maria Cecília. Senhor presidente, fico feliz em ter o aumento para os nossos funcionários. Eu só fico triste aqui, senhor presidente. Eu tinha dito que eu não ia falar mais nessa casa, porque os servidores municipais sabem disso. Mas só que é muita injustiça que eu vejo dizer aqui, senhor presidente, porque não reconhecem o trabalho da gente nessa casa. Quando fala no Vale da Alimentação, eu sempre me toco muito, senhor presidente. Porque queira ou não queira, foi uma indicação dessa vereadora. E eu sempre digo aqui nessa tribuna, e agradeço ao prefeito do Marne, na época que era o prefeito, de ter acolhido essa indicação. Porque nós fizemos aqui nessa casa muitas indicações. E a gente fica muito feliz quando é reconhecido, e que os prefeitos da época, no caso, reconhecem o trabalho da gente, como vereador. E na época, eu fiquei bem gratificada, e agradeci sempre ao prefeito Marne, ele sabe disso, porque eu já conversei com ele, dele ter reconhecido naquela época a minha indicação. Então, eu só vim nessa tribuna para dizer essas palavras, porque eu ouço sempre aqui dizer, prefeito Marne deu o Vale da Alimentação. ele deu o Vale da Alimentação, só que nunca reconhece que foi uma indicação dessa vereadora. Porque nós, como vereadores, todos nós sabemos que não podemos asilar em cima de valores. Então, o que nós podemos fazer? Só a indicação. E o prefeito aceita ou não essa indicação. E eu fico, mais uma vez, vou repetir, agradeço ao prefeito Marne por ter colaborado com essa minha indicação, que hoje está aí favorecendo os nossos funcionários públicos, que hoje estão recebendo uns R$ 100 e os outros R$ 75. Então, eu fico muito feliz por isso. Porque na época, o meu projeto era para ser para todos os funcionários, e que todos recebem-se igual. Era assim que era a minha indicação, e talvez ela ainda esteja lá na Prefeitura ou não. Eu tenho a vontade. Seria isso, senhor presidente. Nossos servidores merecem esse aumento, está vindo uma boa hora para eles, e que bom que estamos aí para aprovar e que vamos aprovar o tema do projeto. Continua em discussão o projeto de lei 30 de 2012 de autoridade do Poder Executivo. Vereadora Trega, falando. Presidente, até aproveito o momento aqui para... Bom, a organização já fez isso, mas até para comunicar aos vereadores da comunidade que assumi, hoje à tarde, o cargo na qual passei no concurso público da Projetura, no segundo lugar, de agente administrativo. Comecei minhas atividades na Projetura hoje, junto, assim, com o governador Moisés, o governador Moisés também trabalha, o governador Moisés também trabalha, o governador Moisés está distanciado momentaneamente, mas eu tenho tempo para assumir o cargo, e acredito que a gente pode contribuir um pouco mais também com o município. Dizer que... Fico feliz também, governador Moisés, de ver que... E que o nosso discurso não fica só no discurso que a nossa fala não fica só na fala. E quando a gente não pode, não consegue o determinado motivo, a gente vem aqui na tribuna e reconhece isso. E foi dessa maneira que a gente se cotou aqui no outro ano porque a gente não não existiu a possibilidade não porque nós não dizemos porque os números da Prefeitura não deixavam alcançar, para o governo, o aumento real aos servidores e aos serviços administrativos. Ninguém faz isso porque não quer eu acredito nisso, nesta possibilidade. Mas já vi isso acontecer. Embora eu não acredite, já vi acontecer. e era servidor porque, embora, o vereador Alexandre, algumas pessoas queiram mudar as regras dos concursos, estão fazendo que nem já a gente não sabe de que houve piadas, de vereadores querendo derrubar a lei da gravidade, pois aqui também tem gente que está querendo mudar as regras dos concursos que não são postas e ela está perdendo o interesse motivo pelo município. São postas por outras regras maiores, não pelas nossas. mas eu, vereador Alexandre, assim como o senhor, pode ser colega de concurso, fomos aprovados no concurso e eu piorei um pouquinho. Outra vez eu passei em primeiro lugar, agora eu passei em segundo. Deve ser porque algum conhecimento e alguma capacidade eu tenho. Mas quero, vereador Alexandre, para não fugir aqui, deixar duas perguntas para o vereador Cecília dizer para o senhor. E nós reconhecemos a sua indicação, mas não há também como negar que foi o prefeito que deu o vale de reflexão. Mas eu quero perguntar para a senhora e até para que a senhora pense na sua questão política. A senhora conseguiu o vale de alimentação no governo passado, este que está aí, mas não conseguiu no seu governo aumentar um real o vale de alimentação. Nenhum real. No governo, quatro anos, aumentou um real. E quando ganharam 140 e ganharam, passaram 40 a ganhar no governo da senhora. No governo da senhora foi convidado um por cento de aumento real. Nós estamos chegando em uma hora de hoje a 6 por cento de aumento real. E isso queria que a vereadora Cecília explicasse e também reconhecesse aqui que no governo dela, ela, sendo da base do governo, não conseguiu aumentar um centavo sequer o vale de alimentação e deixou acontecer com que a maior parte dos servidores que recebiam pertençam o benefício. Essa é uma explicação que eu gostaria de ouvir aqui na noite de hoje, numa futura noite, na Câmara de Vereadores. Mas fico feliz também por estar recebendo na noite de hoje que nós poderemos votar um projeto que repõe, de certa maneira, as perdas e também alcança um ganho efetivo, um ganho real aos servidores do município. Muito obrigado. continuando em discussão o projeto de lei 030 de 2012 de autoria do Poder Executivo. Ninguém mais pedido do leiloeiro pode votar em votação. O diretor que permanecer sentado aprova e colocar de pé e rejei. Aprovado por unanimidade. oi. Requerimento processo 9 de autoria do vereador Alexandre Mesquita Justificando sua ausência na sessão ordinária do dia 17 de janeiro de 2012 Onde tem um atestado em anexo assinado pela doutora Helena Casimira O processo 009 requerimento de autoria do vereador Alexandre Mesquita do IPP Está em discussão Não existindo interesse em discutir ou coloca em votação O vereador que permanecer sentado, aprova e se colocar de pé, rejeita Aprovado por maioria absoluta O que é que é que é o que é que é que é? E aí 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 Comunidade presente em casa através da internet Comprovadamente a administração pública está trabalhando a questão ambiental dentro do que é exigido pelas entidades IBAMA, FEPAM e CNIL Gastou muito quando contratou empresa especializada para o plano de manejo Demonstrou a todas as entidades ambientais que quer fazer, que precisa fazer e tem que fazer, vereadora Cecília A manutenção das estradas, das ruas, dos acessos aos balneários Balneários que tem comunidade de fato, que tem pescadores, que tem pessoas que por motivo A ou B deixaram grandes centros Deixaram o interior, a zona rural, deixaram pequenas cidades, deixaram o perito urbano de nosso município E foram fixar residência nas praias Temos linha de ônibus de transporte coletivo, nós temos posto de saúde, pastor Feliciano, nós temos escola, senhoras e senhores Só que eu pergunto com todo respeito às autoridades ambientais Eles zelam pelo meio ambiente Verador Gilberto Pacheco, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada para saber Que se deixar definir o traçado de uma estrada Não vai precisar Porque o que que acontece? Como eles ambientais chamam as nossas estradas de trilha Tá aqui, aonde os carros circulam Ficou ruim? Um puxa de um lado, outro puxa do outro Olha, uma vez A presidente Do Parque Nacional Lagoa do Peixe Anterior A senhora Maria Tereza Queiroz Belo Numa visita que eu fiz a ela, ela me disse Mas essa estrada do Balneário está com a largura De uma BR, eu digo, mas sim senhor Vocês não deixam Definir um traçado? Vocês não deixam levantar uma estrada com barro? Então é lógico Trancou aqui, tu puxa por lá, tu puxa por lá Quando é daqui a pouco, tu tá em três mãos Senhoras e senhores de comunidade Que prestigia, que acompanha o nosso trabalho Senhor presidente Eu quero deixar aqui A seguinte proposta Que talvez tenhamos Essa casa legislativa Assim como fizemos o vereador Paulo No ano de 2009 Quando o atual presidente Do Parque Nacional Lagoa do Peixe A senhora Maria Tereza Queiroz Belo Não deixava abrir a barra da Lagoa do Peixe E com fotos de gado morto Dentro d'água Roças de cebolas submersas E outras tantas coisas Nós fomos Ao Instituto Chico Mendes ICB Biodiversidade Em Brasília Pleitear Lutar E tivemos vitória Senhor presidente O nosso poder legislativo Deve estar atento E deixo aqui A minha Ideia Minha proposta Se preciso for Teremos que arregaçar as mangas E novamente Sair em defesa das nossas comunidades Para com a questão ambiental Porque Quem vem pra cá Autoridades ambientais Eles tem que conhecer a realidade A nossa questão ambiental Um município que preserva De uma fauna e de uma flora Que é muito fácil explicar O excesso dessa proteção Que volta e meia Nós estamos encontrando Rapões e capivanas Atropelados Na estrada Deixando a sua moradia Banhados Longe Da 101 Pelo excesso de animais Pelo excesso de tudo que tem Não estou aqui pregando Desmatamento A matança da fauna Não Só que nós conhecemos O nosso município A nossa região E nós sabemos Muito bem proteger Muito bem preservar É só olhar a quantidade Que fauna e flora Que tem em nosso município Meu muito obrigado Vereadora Maria Cecília Desculpa Vereadora Nelly Obrigada Se faz presente Pastor Feliciano Meus parabéns Para essa conquista De vocês Na Baira de Sassilão Mais um desenvolvimento E religião Que vocês conquistaram Juntou a prefeita Vereadora Grace Também que se faça presente Seja sempre bem-vinda Queria também comentar Sobre o almoço Da praia Da Cavalgada Sábado Vereadora Alexandre Um almoço maravilhoso Aquele pessoal Disseram Disseram Que puderam Para nós Uma maravilha Disseram de maravilha O Celeste A esposa O João A esposa O Tony A esposa Disseram Tudo que puderam Para nós E para o pessoal Que ali estava presente Maravilhoso Também queria deixar Aqui o pessoal Da praia Com um novo postinho Lá Ampo Que a gente visitou Estão de parabéns Um postinho Maravilhoso Com atendimento O pessoal Da praia Está De parabéns Queria também Deixar aqui Sobre Aqui o Vereador Gilberto Comentou Sobre Um problema Que a Gacy Enfrentou Ela também Me ligou Eu separo Muito Política A gente Amiga Há muito Tempo Me comentou Também Sobre esse Problema Que aconteceu Com o funcionário E eu Com certeza O prefeito Margar Não tem Esse conhecimento E se É funcionário Que não Está preparado Para trabalhar Ou que está Descontente Que dê vaga Para uma outra Pessoa Que realmente Queira trabalhar Porque disso Eu tenho certeza Que o prefeito Margar Não aceita Esse tipo De coisa Também aqui Queria falar Sobre Um movimento Que a Sinara Do Lauro Está fazendo Sobre coleta De lixo Hoje conversei Com ela Eles querem Fazer uma Conscientização Nas praias Não sei bem No dia Mas o movimento Que ela está Iniciando E acho Muito justo Porque realmente Não podemos esperar Só na prefeitura Tem que haver Uma conscientização Com as pessoas Sobre coleta De lixo Porque para nossas Praias Na realidade Estão ficando Com problemas Graves De lixo E isso Não só Por não fazer A coleta Não é esse O problema É que a maior Parte das pessoas Não tem Conscientização De separação De lixo É jogar O lixo Na beira Da praia E está Ficando Difícil A sujeira Que está acontecendo Também Queria Deixar Sobre O hospital Sua parceira Sempre vota Por favor Mas também Às vezes Enfrenta Algum problema Às vezes Ligo Porque a gente Não tem Lá o postinho Fecha Às quatro da tarde E eu estou Sempre enfrentando O problema E é sempre Me perguntado Em alguns casos É urgência Eu não posso dizer Que é urgência O hospital Enfim Que tem que definir E às vezes Enfrento também Esse problema Mas A semana passada Enfrentei Um problema Com a gestante Menor de idade Que é da minha área Acompanho Mas graças a Deus Que bati Com uma enfermeira A Jaqueline Filha do doutor Vilmar Maravilhosa Prontamente Solicitou ambulância A ambulância Foi remover Esse paciente Então Fica aí Esse sabato Sempre Graças a Deus Tem que ser detendido Mas em alguns casos A gente Enfrenta problemas Ou questões médicas A gente não sabe Mas às vezes Se enfrenta Sobre o setor De ambulância Era isso Meu boa noite A todos Uma boa semana Operadora Maria Cecília Senhor presidente Nesse pequeno espaço Das explicações Pessoais Eu quero me referir Aqui Alguns assuntos Que foram falados Nessa casa Em especial Gostaria de falar Para o vereador André Mas Você retirou E é muito ruim Quando se bate E depois Na hora de ouvir Se vai embora Eu sempre Quando falo Alguma coisa Eu fico esperando Para ouvir O que vão me dizer Mas Faz parte Eu quero me referir Aqui Quando o vereador Questionou O caso Do Vale Alimentação Será que vai começar De novo Você falar Dessa casa Mas Eu quero dizer Ao vereador André Embora não esteja presente Que ele me questionou Do meu prefeito Na época Eu quero dizer A ele Que não era Do meu partido E quero dizer A ele Que muitas vezes Eu entrei Nessa casa Naquela época Com pedido Sim Para melhorar O valor Do Vale Alimentação E Mas O prefeito É prefeito Ele que manda Nós somos vereadores E temos Que obedecer E eu E os colegas Que se fizeram Presente Junto com nós Aqui nessa casa Sabe Muitas vezes Eu entrei Com pedidos Aqui nessa casa Mas não é Não é Para nós Ser do lado Do governo Que nós Temos que conseguir Tudo Vereador André Moisés E com certeza Vocês também Pedem muita coisa Que não são atendidos Porque o prefeito Ele que manda Ele que tem a caneta Na mão Né O que que nós fizemos Nós fizemos É pedir Mas quem Taca a canetinha Na mão É o prefeito E ele Faz aquilo Que nós Pedimos Ou não Né Não é dizer Que ele Venha do lado Do governo Que a gente Vai conseguir Tudo Não Não vamos Ser demagogos Aí nesse ponto Porque todos Aqui sabem Diz Que a gente Não consegue Pensa Né Então Queria dizer isso Para o vereador André Maranhão Se faz presente Quando ele me questionou Dos lixos Eu vou continuar Batendo Nessa tribuna Os lixos Realmente A cidade Está no caos Quando me falou Cadê as fotos Que eu ia trazer Não vou trazer foto Basta ele entrar Na cidade Que ele vai ver Se ele questiona Que não tem frutos Dando frutos Dos lixos De abóboras E ganancia É porque ele não anda Na cidade Porque se ele andasse Assim como eu ando Ele ia ver O que realmente tem Então Não vou trazer ele Que antes Seja mais vereador Dessa Aqui de Moçadas Que ele vai ver O que acontece Na nossa cidade Né Quanto ao servidor Da máquina Lá Não quer entrar no médico Até que Tinha escrito Que Que ficava feliz Em saber Que o funcionário Estava de férias Estava lá ajudando Né Agora a coisa Já virou ao contrário Então Vou deixar Que os fatos Sejam esclarecidos Para depois Poder pronunciar Vereador Moisés E concordo Com o motivo Quando falaram ali Eu fiquei Pensando Mas Como Né Numa máquina Não tem como Então Vamos ver O que acontece Mas eu só queria Fazer esse desabafo Que nessa cultura Quero aqui Dar as boas-vindas A vereadora Grace Que se faz presente Hoje Hoje está lá Do outro lado A vereadora Grace Assistindo o nosso trabalho Mas em breve Estará Vindo de novo Com a gente Quero agradecer A toda a comunidade Que se faz presente Nesse momento Meu boa noite A todos Que se não perder A gente possa estar Aqui todos Logamente Boa noite A todos Muito obrigada Eu pedi o meu vice-presidente Alguém Que é agora O meu segundo vice-presidente É o vice-presidente Que assuma a cadeira Para usar a tribuna Presidente Paulo Pereira Colegas Vereadores E para até Os assistidos Apesar do horário Mas estamos acompanhando E o O Moisés não é da terra Lá na vereadora Nesse dia mais velho Falar na nossa festa Na praia de Sordão Muito obrigado Moisés Pela sua lembrança Mas eu quero passar Para vocês Claro que estava Normal Vocês estavam Lá com nós Viram a festa Tranquilamente Como nós todos Quem não foi É que perdeu O suculento churrasco Mas Nós estávamos O vereador Paulo Presidente Agora Nós estávamos Nós estávamos Na hora do churrasco Ele era um meio de 20 Daí chegou Uma notícia De um afogamento Da Já são Da quase 15 quilômetros Para cá Da Praia Do Farol de Solidão E lá estava O sargento Damásio E a sargenta Adriana Naquele momento Não tinha nem como sair A buscar o salva-vidas Que foi o horário O salva-vidas Estavam na guarita Não estaram mais Estavam ali Estavam almoçando E eles se deslocaram Lá Com a coragem O sargento De meio até Não é muito Não tem aquela Confiança toda Da água Ele foi lá E fez o resgate Graças a Deus Trouxe até o posto O atendimento Ficou em observação Mas não Não teve problema nenhum Então Admirei a coragem E até Ele me passou Uma pressão De ocorrências Que foram feitas Lá na Praia do Solidão Já Muito satisfeito Pessoal Com o pessoal Vereadora dele Que o pessoal Está dando todo o apoio Estão se sentindo Em casa Com o pessoal Do Solidão Qualquer dupla De jeito O interesse Com o pessoal Pela Brigada Militar Estão dando apoio Direto A eles Então ele Até convidei Para que na próxima reunião Ele venha Aqui Usar o espaço Dessa tribuna Para nos Nos contar Do povo Das ocorrências Que deu No farol Na Praia do Solidão Isso é É uma das É tão interessante A segurança Na praia E como a estrada Os dois juntos É o ideal Mas a segurança Eu hoje Sinto Que o vereador Delírio E a cidade Tem os termos Estrada Mas a estrada Tem praia Quando Quando está ruim Dá para passar ainda Então não é tanto Não tem problema nenhum Mas hoje eu sinto Que a segurança Estava nos fazendo Mais falta Do que a estrada Pela tranquilidade Estamos dando Com os veranistas O pessoal Com o seu interesse Vou dizer uma coisa Até pra vocês Pode ter algum Que goste de fazer Barulho de moto Mas eu disse Pra eles o seguinte Vocês Me ensinaram Esses Escutir Andar de moto Tão ligeiro Foi num instantinho Estava andando Perfeitamente Com as motinhas Calminhas E o som Que o vereador Não exerce O som Eles estão Usando O som Como se deve Como é que se deve Usar o som Num carro Pra nós Botei o som Pra nós Não fala Não Então Esse Esse é O ponto fundamental Da segurança Com o plano Sobrano Graças a Deus É Uma tranquilidade O braneio O braneio Está sim Calmo Calmo Não tem Não se vir Ninguém Daquele pessoal Aquelas pessoas Idosas Que vão pra praia Foi acontecendo assim Quando passava Uma moto Aqui Essa Diz assim E aí Operador Como é que é Vamos ver isso Hoje não tem Mais isso Com as cidades Então Boa noite a todos Presidente Operador Pode continuar Até meia noite Que eu gostei A cadeia de presidente Operador Eu estou gostando Da cadeira Vai me dar O tempo necessário Muito obrigado E vou agradecer O meu visto Para o meu presidente Agora Me voltar Para o meu lugar Encerramos a presente reunião Com a graça de Deus Convocando os senhores vereadores Para a próxima reunião ordinária No dia 30 de janeiro De 2012 Segunda-feira Às 19h Na sede da Câmara Municipal E a próxima reunião E a próxima reunião